Olá, aqui é o Victor Palandre. O podcast que você está prestes a ouvir foi apresentado ao vivo no CopyFest 2022, o principal evento de copywriting do Brasil, e contou com o patrocínio de Monetize, PagBank e PagSeguro. Agora, agora é... Tá vendo que isso tudo foi até pra dar aquela engajada pra vocês se prepararem, voltarem e focarem aqui com a gente. Tem uma galera mega especial que vai ocupar essa cadeira aqui agora. E a ideia é que vai ser uma mesa redonda, então participem, é tema livre, aproveitem. Vocês estão aqui sabadão, então, né, bora fazer aí, valer a pena cada centavo e cada segundo. Vou começar chamando aqui no palco agora uma mamãe super especial, Jéssica Chega Mais. O Douglas, palmas pra ela, galera. Bora recebendo a galera. Douglas, Igor, Thiago, a Mari, a Kézia. E, por último, Palandre. Chega aí! Opa! Boa tarde, pessoal. E aí, todos alimentados, sem sono, né? Pouquinho, pouquinho. Tem jeito, não tem jeito. Bom, vamos lá. Nossa primeira mesa redonda aí do dia. Uma mesa redonda muito especial. Temos aqui grandes copywriters, mas eu também cuidei de trazer pessoas de outras áreas, de outros... Você tem como tirar esse púlpito daqui? Esse negócio aqui? É púlpito isso aí, não é não? Sai umas palavras às vezes, né? Obrigado, viu? Bom, pessoal aqui também de outras áreas, que eu acho que vai dar uma sinergia muito legal pra gente explorar um pouco de todo o mercado, de todo o campo do marketing digital. Então, eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho, né? Mas, só pra adiantar, a gente tem gente aqui do Dropshipping. A gente tem até aqui um poliglota, que fala nove idiomas. Temos um cara aqui que tá surfando bastante na assinatura, então vai ser aí um conteúdo bem massa. Bom, temos um... Tá funcionando o seu aí, Thiago? Alô? Tá todo mundo escutando? Tá baixo? Tá baixo. Aumenta o som, por favor, produção. Voz da consciência. Ah, sim, verdade. A gente vai transformar isso aqui em podcast, subindo as principais streamings, Spotify, Deezer. Então, falem sempre no microfone, senão a gente não vai conseguir depois gravar, tá bom? A gente vai rodar algum pra pergunta aí, ô produção? Ih, a produção foi embora. Vai? Ah, beleza. Então tá bom. Então, gente, fiquem à vontade também pra estar interagindo conosco, ok? Esse momento é nosso. A gente, pô, se fosse contratar uma consultoria de qualquer um aqui, seria uma bala na agulha. Então, a gente tem a oportunidade de aproveitar de graça aqui essa galera e perguntar tudo o que a gente sempre quis. Fechou? Bora lá, então. Vamos começar aqui. A minha direita, Kézia. Se apresenta um pouquinho aí pra gente. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Pra quem não me conhece, sou a Kézia, Kézia Demetrio. Eu trabalho exclusivamente hoje com co-ops para perpétuo. Então, acredito que deve ter bastante dúvida aí relacionada a isso, devido à ascensão do mercado hoje. Já fui copywriter da Ambev nos Estados Unidos e aí trouxe todo esse conhecimento pra estar aplicando essas estratégias hoje. O que vocês precisarem aí, contem comigo. Oi, 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 pessoal. Eu sou a Marina, mas o pessoal costuma me chamar de Mari. Mesmo eu achando que isso é apelido de Mariana e não de Marina. Uma coisa meio esquisita. Eu sou content copywriter na Empiricus. Já trabalhei com mais de 18 nichos. Passei por agências de lançamentos. Agora estou lá na Empiricus. No que vocês precisarem, contem comigo. Podem tirar suas dúvidas. Estamos aí. Muito obrigado aí pelo convite falando. Meu nome é Thiago Bastos. Eu trabalho com infoprodutos desde 2004, 2003. Já vendi e-books no Mercado Livre. Hoje eu vendo e-books, treinamentos na modalidade de 100% assinatura. E trabalho com copy dedicado, assim, desde 2013. Estava dando pra ouvir aí no fundo, galera, agora? Melhorou? Não, produção ainda está saindo baixo lá no fundo. Tem como aumentar ou a gente fala mais alto? Som, som. Suficiente? Mais alto. Suficiente. Melhorou, melhorou. Ok. Então vamos falar mais próximo do microfone. Beleza. Oi, pessoal. Esse está baixo ainda. Desculpa, Igor. Ok. E agora? Melhor. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu sou o Igor Pereira. Eu sou sócio do Vitor. Nós temos uma empresa de cursos online de línguas. Nesse momento nós temos três cursos de inglês, alemão e sueco. E esse ano a gente vai lançar um voltado para falantes de espanhol. Porque há um público muito maior, interessado às vezes em inglês, fora daqui. Às vezes, eu comentei isso com a Débora agora há pouco, que às vezes aparece que o mercado dentro do Brasil está um pouco saturado, porque são muitos competidores. Então, nós vamos começar a dar atenção para o resto do continente, digamos assim. E eu não sou o copywriter. Eu estudei neurociência na universidade. Algumas coisas de neuromarketing eu sei, porque eu tive também na universidade. E o Vitor me convidou para comentar sobre as diferenças culturais. Porque muitas vezes vocês precisam fazer vendas para algum povo, mas vocês não têm uma compreensão da cultura dele. Então, o que eu souber, vocês podem me perguntar que eu responderei com prazer. Oi, gente. Meu nome é Douglas Souza, para quem não me conhece. Agradecer o convite do Vitão aqui para passar um pouquinho do que a gente sabe. Trabalho com internet há 10 anos. Comecei trabalhando como afiliado, infoprodutor. E desde 2018, trabalho exclusivamente com dropshipping e também produzo conteúdo relacionado ao dropshipping. Ao contrário de muitos por aí, eu vendo e entrego minhas encomendas. Então, assim, a gente está aí disponível para ajudar no que for preciso vocês aí. Boa tarde, gente. Meu nome é Jéssica Cabed. Sou copywriter há mais ou menos um ano e pouquinho. Futura mamãe da Malu. Estou aqui no Laço já com quase nove meses. E, bom, trabalhei com mais de... Já fiz mais de 65 lançamentos. Hoje em dia, eu sou copywriter. Hoje em dia, eu também trabalho com a Marina na Empiricus, como content copywriter. Então, o que vocês precisarem, o que vocês tiverem dúvida, podem me perguntar. Inclusive, de gravidez também, tá? Para quem quiser. Mas é isso aí, gente. Obrigada e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí, galera, por estar aqui, por ter cedido esse tempo para a gente. Então, vamos começar aí nosso bate-papo, nossas conversas. Já vão pensando aí nas perguntas. E, à medida que for levantando o braço, você já vai vendo. A gente vai fazendo por fila, tá bom? Por ordem de braço levantado. Bom, para a gente começar, então, o mercado hoje, o brasileiro, ele está evoluindo bastante. Perto da gente que... O Thiago começou em 2004, né? Eu e o Douglas, a gente começou lá atrás também, em 2012. Eu comecei em 2012, você já estava trabalhando. É, eu estava desde 2009. Então, a gente está lá atrás, a gente viu toda uma evolução desse mercado. E o Copyright também evoluiu muito, né? A gente percebeu que, antigamente, a gente fazia qualquer tipo de promessa e dava certo. Hoje em dia, a gente tem que melhorar cada vez mais essas promessas e fazer com que, cada vez mais, a gente agregue valor. E não só isso. As pessoas, elas acreditem naquilo que a gente está prometendo. Toda oferta seja bem condizente, né? Como que vocês têm olhado esse mercado hoje em relação à questão de promessa, de estar saturado ou não? Como se destacar? Porque tem muita gente entrando, ao mesmo tempo que muita gente também fracassando momentaneamente. O fracasso é sempre momentâneo. Momento coach, né? O fracasso é sempre momentâneo. Mas, como passar dessa barreira e ter resultado? Quem quer falar um pouquinho? Ah, é interessante o que você falou, porque sempre vai existir essa sofisticação do mercado. Tanto em questão de quem está fazendo o marketing digital em si, até mesmo do próprio cliente. Eu percebo isso. Porque, na época que eu comecei, eu subi um anúncio, era até anúncio no Facebook Ads, na sidebar. Não tinha feed, stories, como tem hoje. E aí eu lembro que, eu sempre trabalhei como afiliado de produtos de ganhar dinheiro na internet. Assim que eu comecei. Aí eu lembro que eu subi um anúncio assim, ah, ganhe... Era um cara trabalhando na praia, com o notebook na praia, com a imagem lá. E aí, ganhe de 50 a 100 reais por dia trabalhando na internet. E vendia, mano. Era impressionante. Hoje, como você está falando, com essa sofisticação do mercado, a gente percebe que tem que elaborar muito mais a oferta. Tem toda uma questão do marketing de conteúdo envolvido também na oferta, que é muito importante. É isso que a gente está aplicando também. Porque eu tenho infoprodutos até hoje, e a gente começa a perceber isso. Entendeu? Então, o tráfego direto, como a gente falava antes, está bem diferente de vender. Essa é a percepção que eu tenho. Eu costumo falar muito que cópia é sobre pessoas. Então, se você não entende o seu público, se você não entende a sua audiência, não tem como você vender. Você até pode vender. É o que eu costumo também a falar. Cópia vende produto ruim, mas não te salva de reembolso. E muito menos de quebrar a sua autoridade para o mercado. Então, eu começo a perceber que não só o marketing de conteúdo, ele também está muito atrelado. Que é basicamente o que a gente faz na Empiricus, que é o content copywriting. Ou seja, a gente cria toda uma estratégia de conteúdo para as redes sociais dos gurus da Empiricus. para poder elevar o nível de consciência da audiência e elas chegarem com muito mais conexão na hora de comprar. E assim, eu percebo também, foi até um debate que eu estava promovendo no meu Instagram outro dia, que com as redes sociais tudo acelerou muito, inclusive os resultados. Todo mundo quer começar hoje e ter resultado amanhã. Sendo que o que te dá bagagem é o processo, não é? É muito mais bonito e muito mais legal você dividir todo o teu processo do que simplesmente o resultado, sabe? E é claro, entender sobre o público, pesquisar, pesquisar muito e dar a cara a tapa. Eu também costumo falar para as pessoas que não entenda só de copy. Entenda de vendas, enfim, marketing, neuromarketing também, que é uma parte muito importante. E olhe mais estrategicamente, não fica só focando na escrita e pensa sempre que do outro lado tem sempre um CPF. Uma pessoa que tem história, que tem, enfim, sonhos e você vende para essas pessoas. Quando você cria uma conexão é muito mais fácil de você vender, a barreira diminui. E é por isso que eu começo a ver que cada vez mais as pessoas ainda vão investir em tráfego, obviamente. Mas elas vão ter a necessidade de se conectar e criar conteúdo com a audiência. Porque aí vai realmente diminuir o investimento que ela tem que fazer. Porque hoje em dia está muito mais caro você prender a atenção das pessoas na rede social. E com isso eu acho que a saída é sempre você se colocar também no lugar do cliente, claro. Pensando em toda a estratégia, a criação de conteúdo e ter essa conexão. Na minha opinião é basicamente essa a questão. E inclusive não acho que o mercado esteja saturado ainda. E acho que nunca vai estar. Mas para você se destacar você tem que ter o olhar estratégico. Você não pode ficar só como copy. Você tem que ser uma peça estratégica dentro da equipe. Isso que a Jéssica falou é muito importante. Porque hoje o Copywriting em si não é só sobre a escrita, né? Você tem que ter essa visão macro do negócio. Para você entender quais são as etapas importantes que você deve analisar ali. E eu que trabalho exclusivamente hoje com o Perpetuo. Para quem não sabe, Perpetuo é um pouquinho diferente de lançamento. O carrinho está sempre aberto. Então, você não tem todo aquele aquecimento. Você não tem aquela captura onde você consegue criar aquela conexão, aquele elo com as pessoas. O Perpetuo é anúncio ali, página de venda, checkout e tráfego direto. Como ele estava falando. E aí é até engraçado porque lá nos Estados Unidos o pessoal chama isso de Evergreen. Evergreen significa Perpetuo. Ainda bem que traduziram para Perpetuo e não para Sempre Verde, né? E aí hoje as pessoas têm essa concepção de que vender no Perpetuo é vender todos os dias. Mas necessariamente não é, né? Perpetuo é só a estratégia que você utiliza. E para você vender todos os dias, você precisa de várias estratégias. E o Copy é muito importante porque você pega o lead frio. Totalmente frio. Você não tem esse tempo para você aquecer. E aí a gente começou a enxergar... Não era um padrão. Mas basicamente era uma forma de você entender qual era o comportamento das pessoas para que elas clicassem no anúncio, vissem uma página de vendas e imediatamente comprassem aquele produto. Era o fato de elas enxergarem ali dentro uma oferta empolgante. Aquilo ali precisava ser empolgante para as pessoas. Porque caso contrário, só ia ser mais um anúncio onde levasse para mais um produto. Então, o nível de consciência das pessoas foi muito mais elevado. A gente viu esse crescimento do mercado em muito pouco tempo, porque houve uma ascensão muito grande de venda de cursos, de venda de diversas coisas. Muitas promessas que hoje a gente sabe que são promessas não tangíveis. E hoje a principal tarefa do COP é fazer isso ser tangível. Porque quando a gente faz uma parada que não é tangível, aquilo ali simplesmente não vai fazer diferença na vida dela. Então, quando a gente faz tudo ali, faz a oferta empolgante, a gente consegue crescer esse nível de consciência da pessoa e fazer com que ela embarque nessa jornada com a gente. A gente fala muito sobre o crescimento do mercado, mas a gente também tem que saber se adaptar a ele. Lá no Empiricus, uma coisa que a gente vê muito, ainda mais a gente que vem muito de uma coisa de promessas agressivas, promessas um tanto milagrosas, a gente já vê que isso não funciona mais. Então, é olhar para o mercado e perceber o que o seu público quer. Eles não querem mais seis moedas para um milhão. Às vezes, eles só querem uma renda extra. Então, é a gente saber ter esse olhar de saber ir reajustando a rota no meio do caminho, não ficar repetindo sempre as mesmas coisas e ir mudando a maneira que você fala a mesma coisa. É muito importante a gente ter esse olhar de realmente se adaptando e não só seguindo um fluxo que já funcionava lá atrás. Tentar falar a mesma coisa de várias maneiras diferentes é um ponto muito chave. É, perfeito. Eu concordo com o que todo mundo falou. Acho que um dos primeiros passos para você fugir um pouco do que está sendo explorado nos mercados, que são os três grandes, por exemplo, ganhar dinheiro, emagrecer e relacionar-se, é você entender realmente o que a pessoa está pensando, o que ela quer urgentemente naquele exato momento. Uma vez que você entende isso, a ideia é você explorar as ideias que estão sendo já vendidas no mercado atualmente. Eu tenho uma estratégia para testar ideias, porque eu acredito que é a ideia que vai fazer você explodir de vendas. Assim, uma ideia, ela realmente pode transformar o seu negócio. Uma única ideia, às vezes, ela dura três, quatro anos. Eu tenho uma cópia, acho que é alguma, acho que eles conhecem, é a Máquina de Vendas Online. Ela ficou rodando três anos sem eu trocar uma palavra da cópia. Porque era uma ideia que estava pegando e pegou e pegou. E a gente não tem como definir esse tempo. Mas uma dica para vocês testarem ideias é você pensar nessa ideia, se ela fizer sentido para você, joga numa roda de amigos. Se essa galera fala, nossa, me conta mais. Ou, tipo, arregalar o olho, ou falar, caraca, isso é foda. Isso é uma grande ideia. Por exemplo, algumas das ideias que eu vendi muito, que eu fiz isso. Tanto para a Máquina de Vendas Online. A Máquina de Vendas Online foi um curso, ele teve mais de 70 mil vendas. E eu testava diferentes ideias para vender um curso de e-mail marketing. Mas eu testei ideias assim, ó. Destrua suas dívidas, pague suas contas atuais e também as do passado. Usando um método que transforma o seu computador em uma máquina de cuspir dinheiro. Não é nem de imprimir. Então, é uma ideia totalmente aleatória que vai vender um curso de e-mail marketing. Outra ideia. Cedo ou tarde, as máquinas dominarão todos os empregos. Transforma o seu computador em uma máquina de imprimir dinheiro agora, antes que ele te use para ganhar dinheiro. Tipo, também são ideias totalmente aleatórias. Porque eu gosto de inteligência artificial. Então, uma das ideias para você criar ideias que colam, é você jogar uma ideia numa roda de amigo e esperar. Tem ideias mais simples também. Por exemplo, construir uma empresa de uma pessoa só. Eu joguei isso numa roda de pessoas com, acho que tinha mais de 40 anos, e eles falaram, me conta mais sobre isso. Porque era necessidade deles. Então, eu acho assim, para você entender o nível de sofisticação do mercado, a ideia é realmente você ver o que está rolando já no mercado. O que está sendo vendido. E tenta explorar um pouquinho mais, criando outros ganchos, criando outras visões, com assuntos paralelos. Às vezes, por exemplo, eu nunca vendi a máquina de vendas online como um curso de e-mail marketing. E era um curso de e-mail marketing. Então, sempre pensar em ideias que são totalmente desconexas da realidade, para que depois você traga essa pessoa e fala, olha, isso aqui é o treinamento. Bom, eu trabalho com infrodutos, então eu venho de treinamentos. É isso. Por exemplo, você foi contra o intuitivo, né? Porque você falou, cuspi dinheiro. Sim. Uma empresa de uma pessoa só, uma roda de 40 anos mais, o cara vai falar assim, como assim? Eu nunca consegui fazer sozinho nada. Então, acho que essa é a pegada legal também, né? Você ser totalmente contra o que está sendo pregado agora. Por exemplo, uma empresa de uma pessoa só, a pessoa pensa, caraca, é muito simples. Tem várias micro-ideias a partir dessa grande ideia. Então, a ideia também é você criar uma ideia que transmita grandes micro-ideias. E ela sente isso assim. Por exemplo, sabadou. Estava até conversando com ele. Cara, sabadou é uma palavra que já transmite várias ideias. Então, por isso que eu acho uma puta ideia. Parabéns pela ideia. Cara, dando spoiler. Quem é que conhece a máquina de vendas online? Quem é dessa época? Bastante galera nova. Você foi 150 graus na plataforma vermelha durante quantos anos? Ali eu fiquei acho que uns seis meses. Seis meses. Só que os mais quentes, bem mais tempo, né? É, mais quentes nos três anos. Nos três anos, é. Vendeu pra caramba. Nossa, eu lembro. Eu lembro que foi na época que eu estava começando com o Infoproduto. Tanto que em 2015 eu cheguei nos mais quentes e eu olhava para a máquina de vendas online e falava, caramba, um dia eu chego lá. É, foi bem inspirador. E outro ponto aqui, galera. Quem que está vendendo para fora do país? Tem gente aqui já com... Tem dois, três, é, três, quatro pessoas. Esse está sendo um movimento também muito forte agora, né? Muita gente internacionalizando. A gente mesmo, a empresa, a gente fez uma reunião lá e tal. A gente está vendendo... A gente tem, num projeto, 44% das vendas na Argentina. Mais uma parte no México, outra parte no Chile. Agora a gente vai começar a expandir cada vez mais. Porque o mercado lá fora, a gente ganha em dólar, em euro. Então também a gente consegue multiplicar mais fácil o dinheiro, né? Mas eu percebo que muita gente está encontrando alguns desafios nesse processo. E eu queria perguntar justamente para o Igor. O Igor, ele, além de falar nove idiomas, né? Ele também... Você está há muitos anos no Couchsurfing, né? É isso? Sim. Talvez alguns aqui conheçam o que é o Couchsurfing. Que é um grupo de viajantes que trocam hospedagem, né? Basicamente, eu organizei mais de 150 eventos para essa comunidade em São Paulo. E viajando pelo mundo, eu também vi como é esse evento em outros países, em cidades diferentes. E ao conhecer pessoas de muitas nacionalidades diferentes, eu acabei notando diferenças comportamentais, crenças, expectativas. Aqui, para vocês, especialmente como vocês lidam com a internet, se vocês estiverem considerando fazer vendas para outros países, é muito importante saber como que um povo lida com a internet. Por exemplo, enquanto no Brasil as pessoas costumam compartilhar quase tudo sobre as coisas que elas fazem, As pessoas da Alemanha ou da Suécia, elas já são extremamente reservadas. Elas têm um receio de contar qualquer coisa sobre a vida pessoal. Por exemplo, uma pessoa da Alemanha, ela não costuma usar o nome dela oficial no Facebook. Às vezes, se ela tiver um nome com quatro sílabas, ela vai quebrar o nome em duas partes e colocar o primeiro nome naquela parte de nome e a segunda parte do primeiro nome como se fosse um sobrenome. Por exemplo, Madalena e assim por diante. Ou então, Stephanie. Porque eles não querem revelar o sobrenome. Não querem que ninguém descubra que eles estão usando o Facebook, coisas assim. Essa até um pouco paranoia que eles têm com a internet também é observada no Google Maps. Se vocês entrarem no Google Maps e passearem um pouco por ruas em cidades diferentes na Alemanha, vocês vão perceber borrões na frente de algumas casas. Por quê? Eles entraram na justiça exigindo para a Google borrar a casa deles, que eles não queriam que a casa deles aparecesse na internet. E outra coisa, enquanto que essas empresas de redes sociais tiveram uma penetração rápida na América Latina, a Alemanha é o único país até hoje que houve anúncios de Facebook em estação de metrô. Porque eles precisam tentar motivar essas pessoas a usar redes sociais. Não é como aqui, que as pessoas acabam utilizando isso de uma forma completamente diferente. Sobre essa parte de mercado, como vocês lidam com o marketing, o que eu noto de todas as viagens que eu já fiz, as cidades que eu conheci, é que além dos Estados Unidos, que naturalmente acaba sendo sempre o foco de vocês, vocês deveriam também dar atenção para a Alemanha, a Suécia e a Hungria. Agora, esses lugares costumam ter ideias a respeito de assuntos diferentes e muitas vezes até mais modernas e mais avançadas do que nos Estados Unidos. Então, dependendo de qual assunto que vocês estão lidando, eu recomendaria que vocês verificassem o que está acontecendo com esse assunto nesses três países. Bom, é isso que eu tinha para comentar até agora. Legal. E em relação à questão de consumo mesmo, cartão de crédito, gastos, como é o comportamento deles em relação a isso? Porque, só para dar um exemplo, no Brasil tem muita questão do quinto dia útil, que costuma ser um dia muito bom. Tem muito o lado de conversar com o parceiro ou com a parceira antes de fazer uma grande compra, que é justamente ver se está alinhado com a questão familiar. A gente tem também, culturalmente, um limite baixo de cartão de crédito. Então, também, esse às vezes costuma ser um problema quando o tiquete é mais alto, tem que parcelar. Como que isso é lá fora? Porque lá fora, na Europa, não tem parcelamento, né? Ou até tem. Como que funciona isso? Para o pessoal entender um pouco. Para dizer a verdade, eu não estou muito familiarizado com essa parte, né? Mas, assim, o que eu aprendi a respeito de como que algumas nações desse lado do mundo se comportam para consumir coisas, por exemplo, sobre a Alemanha. Historicamente, há alguns alemães que descendem de pessoas da Alemanha Oriental e outros da Alemanha Ocidental, né? Para os alemães que estão na parte que já foi comunista, eu percebo que eles têm maior receio em fazer empréstimo ou, então, em se endividar com qualquer coisa. Eles não vão comprar um carro de forma parcelada. Eles preferem juntar o dinheiro completo antes de fazer um movimento assim. Agora, os alemães da parte que já era capitalista, depois da Guerra Fria e tal, e descendem desses também, eles já são mais, como eu diria, eles não têm tanto receio de tomar riscos financeiros, algo assim. Sobre a Hungria, é um país onde as pessoas, elas são muito inteligentes, só que elas não têm um poder aquisitivo tão alto quanto Estados Unidos, Alemanha e Suécia. Então, eu noto que eles têm o costume de pensar muitas vezes antes de fazer coisas simples. Há serviços que, até mesmo aqui no Brasil, são baratos, como dentista ou, então, plano de saúde, que lá são completamente inacessíveis para a maioria da população. Isso, se vocês considerarem que é um país de primeiro mundo, só que, mesmo assim, a maioria da população não tem acesso a essas coisas que, às vezes, as pessoas aqui, mesmo com um poder aquisitivo mais baixo, têm acesso. São essas coisas, Vitor, que eu sei a respeito do consumo. Bacana. Você falou de poder aquisitivo, né? Eu estava pensando aqui no nosso caso, a gente vende 44% para a Argentina, o que é terrível. Porque a Argentina, o preço argentino, ele está muito desvalorizado. Então, quando converte para o dólar, eu ganho uma mixaria. Então, eu lembro que a gente começou a ganhar X dólar, né? Porque a própria plataforma converte o preço argentino para o dólar. E com a moeda argentina cada vez mais desvalorizando, a gente tem ganhado cada vez menos em dólar. Então, tem sido um problemão. E como eles passam por dificuldades financeiras, a gente também não consegue aumentar muito o ticket, porque, senão, também eles não vão comprar. Então, está sendo uma questão aí. Mas sabe um ponto legal, Igor, que eu percebi, assim, no mercado latã, pelo menos? É a questão de facilidade de lidar com o cliente. Isso é muito louco. Aqui no Brasil, o cara não recebe o produto dele, ele já fala assim, Seu desgraçado, eu vou te pôr no Procon, seu golpista. E começa a te xingar e xinga a sua mãe, xinga seu pai, seus antepassados, todo mundo. É uma ansiedade muito grande e um medo já, né? E eu percebo que no latã é o seguinte, a pessoa manda um e-mail assim, Oi, o senhor poderia enviar o produto que eu comprei? É muito engraçado. E são muito mais simpáticos, muito mais educados e tem muito menos reembolso. E quando tem reembolso, é por algum motivo plausível. Olha, eu realmente não gostei, eu já conhecia o que você falou. A pessoa explica um negócio honesto e sincero. Então, eu acho que esse é um ponto legal que eu tenho repercebido no mercado latã para o brasileiro. Essa facilidade no suporte. O suporte brasileiro dá uma dor de cabeça do caramba, né, meu? Eu percebo isso também, porque eu tenho uma loja pela Amazon nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o engraçado, não sei se é pelo fator cultural e tudo mais, mas a gente vende um produto, a gente fala o prazo de entrega, tudo certinho, que inclusive está bem rápido. Aí a pessoa com dois dias, Cadê meu produto? Golpista. Não sei o quê. Cara, calma aí, é um produto que vai chegar na sua casa, é um produto físico e tal. E aí nos Estados Unidos, eu nunca recebi um e-mail, a gente nunca recebeu nenhum tipo de e-mail, perguntando cadê o produto? Porque parece que é um costume de ler todas as informações, sabe? É impressionante, a pessoa lê todas as informações. A gente está até mal acostumado com isso, né? A gente ainda não tem uma operação muito grande nos Estados Unidos, mas a gente vem e começa a perceber a diferença do público ali, entendeu? Isso, é muito louco isso. Tem uma pergunta aqui. Oi. Boa tarde a todos. Meu nome é Ellen. Eu vou fazer uma pergunta para o Igor, mas pode se estender a todos vocês, caso queiram fazer adendos. Eu também morei em vários continentes, aprendi algumas línguas, e eu quero saber como eu posso usar isso, essa bagagem cultural e os idiomas, para me diferenciar dentro do copy. Bom, em primeiro lugar, eu não sou copywriter, mas eu vou tentar responder para te ajudar com o que eu posso. Existe um conceito chamado rapport, não sei se você já ouviu. É, basicamente, ele é como um grau de empatia que existe entre as pessoas. Por exemplo, você conhece alguém, e em frações de segundo, o seu cérebro está julgando se você vai considerar aquela pessoa como amigo ou inimigo, se ela é confiável ou se ela não é confiável, e assim por diante. Quando você tem uma bagagem linguística, e você tem essa capacidade de se inserir em outra cultura, você também tem essa capacidade de se conectar mais facilmente com as outras pessoas. Porque, assim, uma coisa é traduzir um produto, ou infoproduto, né? Outra coisa completamente diferente é compreender qual povo vai comprar aquilo. O Vitor estava comentando sobre a Argentina. Assim, de todos os países que falam espanhol, é impressionante, mas o mesmo vocabulário, às vezes, muda. Sabe, há uma palavra que, às vezes, é um palavrão dentro da Argentina, que no México é uma comida, e assim por diante. Então, eu acredito que essa é a sua principal vantagem competitiva. Há uma frase do Nelson Mandela, assim, se um homem fala com outro em uma língua que ele entende, ele fala com a cabeça dele. Mas se ele fala em uma língua, que é a língua materna desse, ele fala com o coração. E há uma outra do Blaise Pascal. O espírito e o sentimento é formado através da conversa. E também é estragado através da conversa. Então, assim, você sabe o privilégio que você tem. Principalmente aqui no Brasil, onde há uma porcentagem muito baixa ainda de pessoas que conhecem muitas línguas, você pode se conectar de uma forma muito mais profunda com outros povos. Eu estava comentando principalmente sobre esses três países, porque foram, assim, os que eu mais me aprofundei, mas eu conheci outros também. Eu falo húngaro no nível básico, mas o básico é suficiente para conseguir conversar com as pessoas e pelo menos deixá-las super curiosas, porque uma pessoa da América Latina estava aprendendo húngaro. Antes de sair do Brasil, na terceira vez que eu fui para a Hungria... Qual o seu nome? Desculpa. Ellen. Ellen. Desculpa, eu tinha esquecido. Antes de sair do Brasil, indo para a Hungria, eu já tinha organizado que eu ia encontrar algumas pessoas lá, né? E eu fiquei impressionado como a atitude das pessoas muda quando você consegue falar mesmo que apenas o suficiente para sobreviver no lugar. Os húngaros, normalmente, eles são considerados rudes pelas outras pessoas que vão apenas para a capital para fazer turismo. Mas, para mim, iriam me levar para casa, queriam cozinhar para mim, apresentar para a família. Eu visitei 14 cidades na Hungria, né? Principalmente as cidades do interior permitiram que eu conhecesse muito melhor a cultura daquele país do que a capital. Então, eu acredito que, principalmente isso, o seu rapport com aquele grupo vai ser muito superior do que se você estivesse usando inglês com todos os grupos. Igor, pode se aproximar um pouco mais. Ah, ok. Dilma? Vai complementar? É, Len, então, é o seguinte. Eu trabalhei na Ambev, lá na Califórnia, então, eu só fazia copy em inglês. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu vi uma grande vantagem na questão do estudo, porque eu conseguia ter uma visão macro do comportamento humano, porque eu acho que copy é muito sobre isso, é sobre você saber exatamente como as pessoas se comportam em determinada coisa. E aí, eu comecei a fazer esses estudos específicos e falei, bom, como que eu posso trazer isso aqui para dentro do Brasil? Como que eu posso formular essas ideias e fazer que essa ideia seja diferente aqui? Porque eu acho que um copywriter bom é um copywriter que faz coisas diferentes, né? E não faz sempre o do mesmo. Então, eu acho que você pode pegar toda essa sua bagagem sociocultural, todo esse seu aprendizado e expandir para essa questão do comportamento humano e criar copies baseados nisso. Porque é muito diferente você estudar uma copy americana do que alguém que não sabe falar inglês e coloca ali no Google Tradutor. Porque existem palavras específicas de outros idiomas que a gente não consegue traduzir. E aí, só quem sabe, só quem carrega essa bagagem de idiomas sabe exatamente o significado daquilo ali e consegue transformar aquela palavra no português e por aí em diante. Então, eu acho muito importante essa questão de você ver qual é a ideia principal lá e ver como você consegue adaptar isso aqui. Ellen, tem um lance também que você pode utilizar uma rotina, um cotidiano ou algum da cultura que você visitou. Por exemplo, França, eu fiz uma cópia, eu tinha um produto, tenho ainda, chamado Fórmula 47, que é um produto de emagrecimento voltado para homens. Só que muitas mulheres começaram a comprar. Então, eu comecei a criar copies para a mulher. E uma das ideias que mais colou foi, entenda por que as francesas são magras mesmo comendo pão. Você pode... Porque no Brasil as mulheres fogem do pão. Entendeu? Então, você pode pegar uma ideia e é cotidiano lá e trazer para cá porque ela não é óbvio. Entendeu? Boa, boa. E, inclusive, o que o Igor falou de palavra mudar, apesar de ser espanhol, a gente tem esse cuidado. A gente tem uma página para os argentinos e uma página para o resto latã. A gente não fez para cada país, mas a gente tomou cuidado de colocar para os argentinos por conta do BOS, né? Que eles utilizam que nenhum outro país na América Latina utiliza. Então, é um cuidado também que é legal de ter. Aí, agora, continuando um pouco, até queria perguntar para as... Posso só complementar uma coisa? Que é assim, se você já quiser colocar em prática, eles falaram muito de parte técnica, enfim. Mas, assim, existe um lugar que quase ninguém está vendo que é LinkedIn. Se você usar o LinkedIn, você dividir a autoridade que você tem no sentido de você já morou em vários lugares, você tem um ponto que você já está na frente de muita gente que é o conhecimento cultural também das pessoas. Porque você escrever para o Brasil, você escrever para os Estados Unidos, você tem que entender o consumo das pessoas. Você tem que entender como eles consomem as redes sociais, tudo isso. E, assim, no digital, todo mundo está olhando só o Instagram. Eu comecei esse movimento de postar mais no LinkedIn. Inclusive, descobri recentemente que eu sou a copywriter mais seguida do Brasil no LinkedIn, porque eu comecei muito maçante lá. E, assim, um, a qualidade de cliente que chega é muito melhor, porque são cargos bem mais altos. Dois, são pessoas que realmente estão dispostas a entender o seu serviço. No Instagram, as pessoas, o que eu costumo falar, é óbvio, você pode usar o seu Instagram para trabalhar, assim como eu também uso, eu crio conteúdo no Instagram, mas no Instagram as pessoas estão perdendo mais tempo consumindo conteúdo do que investindo tempo, que seria o LinkedIn. o LinkedIn, as pessoas, elas já fazem pesquisa de mercado, elas já estão querendo entender o que está acontecendo na plataforma, é uma plataforma voltada para profissionais, ou seja, você tem o match perfeito dos cargos altos que querem contratar bons colaboradores, inclusive, muitas vagas que estão abertas, eles não colocam no LinkedIn para você chegar e participar da vaga, o processo seletivo, tem muitos recrutadores que chegam no profissional, então assim, pega essa tua autoridade que você tem, divide sobre o que você sabe, se você é copy, divide que você faz copy e assim, não coloca só em português o teu LinkedIn, coloca em inglês também, traduz tudo isso para inglês, porque você vai ter um potencial muito maior de atingir muitas pessoas e até porque assim, fica a dica, tá gente, quem chega cedo bebe água limpa, então assim, o LinkedIn, ele ainda está muito bom no orgânico, você coloca qualquer coisa e para vocês entenderem mais ou menos como a plataforma funciona, nós somos uma conexão, se você por acaso curte, comenta, qualquer coisa que você faça no meu post, nem que seja só uma curtida, eu apareço para a sua base toda, então você, no Instagram não é assim, então você tem um potencial de ser vista pelo mercado muito maior, inclusive as pessoas elas estão muito mais dispostas em fazer networking dentro do LinkedIn, então assim, se você já quiser colocar em prática, investe também lá porque com certeza vai ter uma visibilidade maior e você até consegue cargos aqui no Brasil, só que latam, qualquer coisa que eles precisem desse teu conhecimento realmente de cultura e de consumo das pessoas para poder já colocar assim, arrumar a casa, fazer isso tudo, porque com certeza é muito diferente as plataformas e se eu fosse você investiria lá porque tem um potencial maior, entende? Essa tem uma dica legal aí para vocês se diferenciarem, porque às vezes acaba todo mundo fazendo Instagram, 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 post, 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 stories, 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 fica difícil pegar uma galera nova. Até queria agora... Vitor, só um momento, eu gostaria de complementar algo para a Ellen? Sim, sim. Mais próximo. Um caso recente e isso aconteceu comigo e eu e o Vitor a gente está conseguindo tirar vantagem disso, né? Que você pode considerar também. Que é fazer colaborações. Eu fiz uma entrevista, Ellen, para um peruano, ele tem um canal sobre a vida na Alemanha. Ele faz vídeos em espanhol contando como que os latinos fazem as coisas na Alemanha e basicamente ele começou uma série de vídeos entrevistando diversos poliglotas. Ele me encontrou pela internet, enviou mensagem e nós fizemos um vídeo. Esse vídeo que ele me entrevistou, que eu comento em espanhol várias estratégias para ajudar as pessoas que falam espanhol para aprender alemão, ele atingiu mais de 500 mil visualizações em pouco tempo e também aumentou a quantidade de inscritos dele, que antes ele tinha por volta de 100 mil, depois desse vídeo ultrapassou 200 mil. Ele até deixou esse vídeo no topo da playlist dele de entrevistas com poliglotas porque ele percebeu que as pessoas gostaram do que eu falei e passaram a segui-lo também, né? Isso foi bom para os dois lados. E a partir dele eu consegui tantos seguidores falantes de espanhol que eu passei a considerar com o Vitor para fazer um curso para esse público. Então, assim, dependendo da língua que você fala, se você tiver uma pessoa fora, uma parceira que possa te introduzir para o grupo dela de seguidores, isso já facilitaria bastante a sua vida, né? Porque eu acho que essa é a parte que mais demora, juntar seguidores. E fazer um curso ou fazer um infoproduto é algo razoavelmente rápido, dependendo do que você deseja fazer, né? É, a gente vai lançar esse curso aí de inglês para hispanohablants, né? Garantir o tender no fim do ano. Bom, e aproveitando um pouco desse clima também de comportamento, copywriting fora do país, queria ouvir um pouco também das copywriters da Empiricus. A questão da relação da Empiricus também com agora, né? Que tem treinamentos, vocês têm acesso a muitas informações que muitos meros mortais não têm. Então, como que é essa questão do copywriting numa empresa que fatura bilhões com isso, né? Qual que é a motivação, a mentalidade, qual que é a estratégia? Para a gente entender um pouquinho e tentar colocar isso no nosso negócio. A primeira coisa que a gente sempre tem que estar atento lá dentro da Empiricus é na questão do teste. Tudo é na base do teste. Qualquer ideia que foi jogada, você pode implementar, você pode fazer acontecer. Então, a gente tem muita coisa do erre rápido, mas faça. Se você vai errar, você logo vai ter que recalcular a rota, então é tudo muito dinâmico. Todo dia surge uma ideia diferente, todo dia surge uma ideia nova e a gente nunca vai repetir a mesma fórmula, a não ser que ela dê certo. se ela der certo, a gente vai deixar rodando até ela saturar. Essa é uma coisa que o pessoal... Geralmente, quando vai fazer um lançamento, de um lançamento para o outro, eles mudam completamente tudo. E não tem essa coisa de pegar quais foram os detalhes que deram certo e quais foram os detalhes que não deram certo. A gente tem muito olhar nas métricas, então, absolutamente tudo. Falando mais do content copywriter que a gente faz, a gente tem um link que absolutamente toda a postagem que a gente faz ela é parametrizada. Então, se a gente fez uma postagem usando uma abordagem falando de que a criptomoeda é como joias e essa deu certo, a gente sabe pelo link e pelos cliques que foi dela que veio. A gente sabe exatamente qual foi o canal que veio. Então, a gente sabe replicar muito bem o que deu certo e o que não deu certo. E assim, o que a gente tem a honra de poder ter ali no dia a dia é o Beto. E para mim é um dos maiores, se não o maior copywriter que tem no Brasil na atualidade. E é muito legal porque é até um depoimento pessoal meu, tá? Eu falo muito para a Marina que quando eu entrei lá eu fiquei naquela porque, na verdade, assim, eu presto serviços para Empiricus. Então, é como se fosse a minha empresa prestando serviço para Empiricus. Eu tinha aquele distanciamento, sabe, de, meu Deus, é o Beto. Então, eu colocava ele super num pedestal e qualquer coisa que eu tinha que perguntar para ele eu tinha medo, eu tinha vergonha e eles lá são muito abertos mesmo a tentativas. Então, eles falam sempre, testa, não deu certo, vamos recalcular a rota. Não é para você ficar e, assim, uma dica até que eu dou para quem for copywriter daqui, não se apeguem à ideia de vocês. Copywriter não tem ego. Se for para você abrir mão da sua ideia para um projeto dar certo, faça isso. Porque não adianta você chegar no final do mês e falar assim, ah, mas a minha ideia deu certo. Não é a sua ideia, é o projeto. Então, lá na Empiricus eles têm muito essa cultura de vamos testar, deu certo, beleza. No próximo lançamento a gente vai testar de novo, não deu certo, vamos recalcular a rota. Porque é exatamente isso, a gente tem tudo muito parametrizado, a gente tem tudo, a gente sabe de onde vem o lead, de onde veio o clique, de onde converteu mais, de onde não converteu mais. Então, tudo isso é um olhar muito estratégico e assim, é até engraçado porque às vezes tem lançamento do mesmo nicho e são estratégias completamente diferentes. E isso assim, é algo que acaba que quem tem essa oportunidade de estar lá dentro, olha com muito mais carinho na hora que vai participar de outros projetos porque realmente dá uma bagagem maior de beleza. Foi o que eu falei, você não pode ser só copy, você tem que entender, tá bom, mas de onde está vindo isso aqui, por que isso aqui está dando errado, não é simplesmente pegar, entregar a sua copy e acabou, sabe, tenha esse olhar estratégico porque faz muita diferença de verdade para o mercado, porque assim, para mim, a minha opinião pode ser uma opinião agressiva ou não, podem vocês concordar ou não, mas para mim, copy por copy, qualquer um pega aí, qualquer parte do Google, escreve estrutura de copy, vai lá, e acabou. Um copywriter estratégico é o que realmente vai se diferenciar no mercado. É, e uma coisa que a gente faz muito lá na Empiricus é não guardar a informação para si, então se a gente sabe que veio de algum lugar, a gente vai compartilhar isso com a galera da performance, vai compartilhar com a galera do design, vai compartilhar com a galera da educação, então vocês pensando como empresa, não é só o copywriter que é estratégico, todos os membros da sua equipe têm que ser estratégicos também, todos eles podem trazer uma visão que às vezes a gente como copywriter não está vendo, e a galera que fez a página e percebeu que foi o vermelho que brilhou na copy, faz a coisa funcionar, então não guardar a informação para si, todos os membros da sua equipe têm que ser estratégicos. Temos três perguntas, né? Vamos lá, primeira. Oi, meu nome é Amanda, eu trabalho como analista de projetos de marketing e eu estou vindo de uma área totalmente nova para o copy. Você falou, minha pergunta é para a Jéssica, ela falou anteriormente e desculpa, fiquei nervosa. Fique tranquila. E você ter esse conhecimento sobre outras áreas ajuda na hora do copy, só que no meu caso acaba atrapalhando, porque como eu venho de uma área muito mais técnica, eu quando eu tenho que entregar algum copy para um cliente que é novo para mim e o cliente não está disposto a testar, ele quer uma coisa que vai dar certo, ou seja, vem aquela cobrança e eu queria saber o que você faz para lidar com a cobrança e se você tem alguma dica, alguma técnica para saber se a copy está boa, se vai ter uma probabilidade maior de dar certo. Eu acho que assim, o primeiro de tudo é pesquisa. A pesquisa, ela já, ela não valida a tua copy se vai dar certo ou não, porque é muito isso. Para você entender se ela vai dar certo é você colocar para rodar no mercado. Mas, ela te dá um grau de assertividade muito maior, porque você entende com quem você está falando, como você está falando e também onde você tem que falar. A gente também tem que pegar um pouco isso. Então, assim, a primeira, primeiro de tudo, pesquisa. O segundo é conversar realmente com o cliente. É você chegar mostrando para ele que, olha, eu estou aqui para ajudar o teu negócio, eu estou aqui para fazer, querendo ou não, a copy, ela, na verdade, tem vários objetivos, mas o objetivo final é gerar a venda. Então, você virar para ele e falar, olha, somos uma equipe, vamos testar juntos, sabe? E se a pessoa tiver essa resistência de, ah, tem que testar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que não quer fazer isso, no caso, é muito complicado, porque você também acaba se cobrando muito e o teu trabalho, ele não sai como você está esperando. Então, assim, eu vejo que tem um grande problema no mercado, que é, o lançamento deu ruim, a culpa é do copywriter, deu bom, é a equipe toda que fez dar certo. Então, assim, a gente, como copywriter, também tem que entender, não, beleza, o lançamento não foi como a gente esperava. Tá, mas vamos sentar e vamos analisar tudo, vamos analisar criativo, vamos analisar performance, vamos analisar... Às vezes, o lançamento não saiu como esperado porque a página estava demorando para abrir ou algo desse tipo e eles já querem colocar o erro na comunicação. Então, assim, tudo você tem que parametrizar, tudo você tem que entender o processo, é claro que você não tem que virar especialista em tudo, especialista em tráfego, em design, nada disso, mas minimamente ter o cuidado também de conversar com a equipe. E isso de cliente não querer testar é muito difícil porque não tem uma fórmula mágica, você realmente sentar com ele e conversar, falar, olha, eu estou aqui para te ajudar, vamos testar. E as pessoas, elas têm que entender que tudo no marketing é teste, inclusive na copy. Então, é realmente você sentar e negociar com o cliente no sentido de estamos fazendo juntos. Se não der certo, é o meu nome também. Então, mostrar para ele esse lado, sabe, eu estava conversando até com os meus alunos semana passada, que quando a gente entra numa negociação, é óbvio que a gente também quer sair ganhando, mas a gente sempre tem que mostrar para outra pessoa que a gente está fazendo aquilo ali em prol dela, para ela também abrir mão da negociação. Então, mostrar para ele, olha, eu estou aqui para te ajudar. Se eu estou aqui para te ajudar, é o meu nome também envolvido. Então, eu quero fazer dar certo. É chegar e conversar. Não tem... São conversas difíceis que vão deixar o teu processo muito mais fácil no final. complementando o que a Jéssica falou, quando a gente trabalhou hoje com esse tráfego direto, é muito difícil também porque dificilmente as pessoas querem fazer teste. Criou produto e quer vender, de primeiro assim. Só que existem fases que precisam ser analisadas, as métricas precisam ser analisadas de forma muito rápida, porque você quer dar resultado para aquela pessoa. e aí se o cara simplesmente não quer testar, você tem que convencer ele do porquê ele precisa testar. Então, você tem que mostrar para ele quais são as métricas ideais, você precisa mostrar para ele, olha, se a gente não testar, você vai acabar jogando o seu dinheiro no lixo, praticamente. Então, olha, essa métrica aqui, ela vai ajudar a gente a perceber se está bom ou se não está. Vamos fazer isso junto? Então, não é só você fazer o serviço, mas mostrar para ele o benefício de fazer o teste, porque ele vai falar, hum, verdade, então, agora que eu estou entendendo mais sobre isso, vamos testar sim, porque o cara que não quer testar, ele não entende, ele não entende o porquê do teste, ele não entende a métrica. Então, se a gente explica isso para ele minimamente ali, ele já vai ter parâmetros na mente dele para ele falar, hum, beleza, então vamos testar e basicamente isso. É, o teste, ele é obrigatório, você tem que deixar isso muito claro. Como que eu coloco isso em prática, o meu teste? Eu tenho uma base de e-mails grande, se ele tiver, vai servir. Eu falo sobre dois assuntos diferentes, por exemplo, eu testei duas copies para eu colocar no mercado, eu sempre testo no e-mail e vejo a resposta de abertura e a resposta da resposta mesmo do e-mail, a partir de quantas pessoas vão responder esse e-mail. Por exemplo, eu lancei duas copies, a gente criou duas copies lá na equipe. Destrui suas dívidas e diploma não é sinônimo de emprego. Então, eu criei o e-mail, você tem dívidas? Perguntando e você tem diploma? Qual teve maior abertura e qual teve maior resposta? Foi, você tem dívidas. Então, a gente lançou isso primeiro no mercado. Uma maneira bem simples de você poder testar sem jogar uma copy, porque às vezes a gente está rodando uma copy vencedora, só que a gente quer testar outras copies. Então, uma das maneiras mais fáceis é você testar via e-mail marketing ou até anúncio ou até outra maneira. Eu gosto de testar bastante também com o Google Optimize. Alguém aqui utiliza o Google Optimize? Bacana. Vamos utilizar cada vez mais, porque nele você consegue fazer o teste simultaneamente, em tempo real. Então, às vezes é mais fácil para o cliente engolir aquele teste, porque está acontecendo simultaneamente. você coloca 50% do tráfego na headline 1 e 50% na headline 2 de uma página, de uma carta de vendas. E aí, depende do tráfego, da quantidade, mas em poucas horas você às vezes tem um vencedor. E aí você já pausa o que perdeu e já deixa o vencedor rolar. E aí o cliente vai acabar às vezes aceitando mais fácil pelo teste ter sido coisa de 6 horas e não um teste que levou uma semana e o outro mais uma semana. Simultaneamente, parece que deixa mais rápido a resolução do problema. Vamos para a segunda pergunta. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Pedro Martins. Eu tenho uma agência de marketing de conteúdo com o Paulo Macedo. E aí ele me disse que antigamente era muito comum ver infoprodutores investindo em blogs para conscientização, aquisição de leads, etc. E essa pergunta é mais para o Douglas e para a Jéssica. Falei certo, o nome. Eu queria saber de vocês se vocês sabem também da experiência do mercado. Se vocês só utilizam o Instagram para marketing de conteúdo ou se vocês investem também em outras mídias para fazer marketing de conteúdo. Eu também queria saber em quais canais vocês costumam investir para favorecer ou potencializar o retorno da copy. É isso. Obrigado. Não, legal essa pergunta porque quando eu comecei na internet eu tinha blog. Aí cancelei meu blog. Mas assim, era muito mais focado para vender como afiliado o blog que eu tinha. A partir de 2019 que eu comecei a produzir conteúdo. E foi um local que eu me apaixonei pelo algoritmo, que é o YouTube. Tanto que hoje a gente tem um dos maiores canais focados em e-commerce independente, que é isso que a gente chama. A gente trouxe essa linguagem, que é o dropshipping basicamente. onde eu faço o meu conteúdo é pelo YouTube, Instagram, outras redes sociais como TikTok também. A gente está testando bastante também o YouTube Shorts e a gente já está planejado a criar um blog focado em conteúdos de e-commerce com dropshipping, porque a gente sabe que é realmente importante. Então é basicamente isso que eu gero o meu conteúdo. Bom, eu quando eu comecei a criar conteúdo na metade de 2020, que foi a pandemia, para vocês entenderem assim um pouquinho. Eu fiz biofísica dois anos, não sou louca, depois eu mudei para comunicação, sou formada em comunicação na UFRJ e comecei a estagiar no marketing, só que acabei perdendo meu estágio por conta da pandemia e me vi, tipo, estava aprendendo muita coisa e não sabia como externalizar isso. Comecei a criar conteúdo. Até que no final de 2020, mais ou menos, na verdade assim, demorei um pouquinho, mais ou menos no início do ano passado, meio do ano passado, me veio um estalo muito forte com as atualizações do Instagram. Por quê? Vocês todos vão perceber isso. O Instagram, ele começa a atualizar, teu engajamento vai lá embaixo. Hoje em dia, ele já dá mais atenção para quem investe mais. Então, quem tem mais dinheiro vai pagar mais pelo anúncio e vai atingir mais gente. E eu comecei a pensar assim, cara, eu estou construindo casa em terreno alugado, porque se o Instagram acaba, acabou. E outra coisa também que me fez ter um insight, minha empresa não é um perfil no Instagram. Então, eu comecei a pensar em expandir para outras plataformas sociais. Hoje em dia, eu estou no TikTok não produzindo como eu gostaria, mas eu tenho um posicionamento no TikTok, comecei com o LinkedIn e hoje em dia eu ataco muito mais o LinkedIn, continuo produzindo para o Instagram, porque para mim continua sendo a melhor plataforma para gerar conexão por causa dos stories, mas o LinkedIn ele me traz muito mais retorno no sentido de, para vocês terem uma ideia, eu comecei a criar conteúdo no LinkedIn, fiz uma linha editorial para o meu namorado e em um mês ele foi convidado a ser coordenador de pré-vendas no G4 Educação, só postando no LinkedIn e eu desenvolvi um método, comecei a testar esse meu método, começou a chegar muito mais gente, não consigo mais pegar tanto cliente por causa da gravidez, porque eu não sei como é que vai ser minha rotina daqui para frente e comecei a validar esse meu método, eu abri um curso de LinkedIn voltado para, não só a Copyrighters, mas eu falo diretamente com o Copyrighters, para vocês entenderem, com uma publicação no orgânico, eu captei mais de 600 leads para o meu curso de LinkedIn, só pelo orgânico do LinkedIn, coisa que assim, no Instagram, raramente poderia acontecer, até poderia, mas eu teria que investir em um muito grande, então eu falo para as pessoas, eu sei que dá trabalho criar conteúdo, mas hoje em dia todo mundo aqui é uma marca pessoal, querendo ou não, e as empresas elas vão parar para analisar isso na hora que forem te contratar ou então na hora que um cliente for chegar para você e fechar contigo, então não estejam só no Instagram, tá galera? Vão para as outras redes sociais e assim, o blog, eu não sou tanto dessa época não, porque eu não pensava em criar conteúdo, não pensava nem, eu cheguei um pouquinho tarde na internet no sentido de me aventurar, porque eu nunca fui uma criança muito da tecnologia, confesso, hoje em dia até, gente, faculdade, eu não sabia entrar no meu Facebook, era desse nível assim, para vocês entenderem, tá? mas estejam em outras redes sociais, não só no Instagram. Só para dar uma complementada, lá na Empiricus a gente atua em todas as redes sociais possíveis e impossíveis, a gente está no YouTube, está no Instagram, está no LinkedIn, está no TikTok e a gente também tem os nossos portais de notícias que são parceiros, então só para ter uma ideia da visibilidade, a gente tem essa parceria com os portais, que é o seu dinheiro e o Money Times e a gente soltou uma notícia lá e de quinta para sexta a gente conseguiu 20 mil leads orgânicos. Então a visibilidade é muito grande quando você sai da bolha das redes sociais, você também deve olhar para outros portais de comunicação que não são necessariamente redes sociais, soltar uma notícia num portal parceiro, a gente também tem parceria com a Exame, que lá eles também fazem outras parcerias, então você colocar, ser visto em muitos lugares, né? E ainda mais não ficar dependendo tanto do tráfego como foi o caso dessas notícias que quando elas bombam, elas bombam. Esse lançamento que a gente está rodando, que é de leilão de carros, já aconteceu também de a gente soltar uma notícia e essa notícia foi compartilhada em grupos de WhatsApp e de Ubers, que fez também, primeiro a gente ser muito odiado e outra, a gente conseguir muitos e muitos muitos leads. Em um dia, 20 mil leads orgânicos. E só para complementar, assim, você pode reciclar conteúdo em todas essas plataformas. Você, por exemplo, eu pego o conteúdo que eu já criei no Instagram, só faço uma adaptação também para o LinkedIn ou então para o TikTok, porque você também tem que entender qual é o objetivo ali dentro da plataforma, como a plataforma ela funciona. TikTok, as pessoas consomem conteúdo muito mais rápido. Você pegar o que você, sei lá, três dicas de alguma coisa e jogar em formato roteirizado de vídeo. No LinkedIn, você pode colocar a mesma coisa, só que o LinkedIn o foco é muito mais texto. Então, para nós que somos copywriters, é maravilhoso, porque a gente não precisa perder tempo criando arte. Ou então, contratar algum designer. Por exemplo, pessoas que estão começando. É muito mais difícil você criar conteúdo atrativo visualmente. Dá para reciclar super, não ficar nessa de ai, mas é mais uma rede social para cuidar. Não, começa a reciclar conteúdo que super funciona. Sim, e nessa coisa de reciclar, às vezes, é mudar só a headline. A gente pega a mesma notícia, muda só a headline quando vai para o Money Times e quando vai para o seu dinheiro, por exemplo. É só uma mudança de headline que, além de tudo, já funciona como um teste de saber o que pega mais e o que não pega. É legal essa questão de reciclagem, porque é exatamente isso. O único local que eu produzo conteúdo eu fazendo ali é no YouTube e no Instagram. O resto é tudo a equipe que faz. TikTok, YouTube Shorts e tudo mais. E essa questão que ela falou sobre estar num terreno alugado é complicado, mas uma coisa que a gente faz que eu trouxe de quando eu trabalhava como afiliado, gerente de afiliados também, é lista de e-mail. Porque lista de e-mail, assim, mesmo que, entre aspas, é alugado também, mas você está pagando ali. Por mais que tem várias plataformas hoje no mercado, elas são gratuitas. Então, você está com o seu conteúdo ali. E se um dia der alguma coisa aí, acaba essas redes sociais e como é que fica seu público, entendeu? Então, a gente trabalha bastante com lista de e-mail, tanto para vender nossos infoprodutos, mas também para passar nosso conteúdo para eles, para chegar cada vez mais rápido nosso conteúdo para eles. E a gente também usa o Telegram, também que tem bastante gente lá. Então, a gente faz isso para tentar alcançar essas pessoas em vários canais. E você falou de e-mail, é interessante que recentemente eu varri, peguei minha vida na internet desde 2015. Aí eu peguei todo mundo que já baixou e-book meu desde 2015. peguei um monte de lista antiga, Aweber, e um monte de ferramenta que hoje nem sei se existe mais. Eu juntei mais de 200 mil pessoas nessas listas, só de gente fria, mas assim, fria cadavérico, assim, cadáver. Aí eu peguei uma ferramenta que é para disparo de e-mail, assim, mais barato, eu paguei lá em dólar, mas saiu até que relativamente barato, e eu disparei para essas 200 e poucas mil pessoas que assim, eu não conversava mais. E eu consegui salvar dessa lista a gente que abriu, que interagiu, sem dizer que eu vendi um monte de livro porque eu coloquei no e-mail o meu livro. Então eu vendi um monte de livro que já ajudou a pagar o custo do disparo e eu salvei mais 14 mil pessoas. Então 14 mil de uma lista extremamente fria que eu não falava há uns 4 anos no mínimo. Então o e-mail é realmente algo que compensa você investir porque é um negócio que é seu, né? Sim. Você tem ali o endereço da pessoa, eu mesmo tenho o meu endereço de e-mail há uns 15 anos ou mais aí. Então é uma coisa que a gente tem muito nosso, né? E a comunicação que eu mantenho no e-mail é diária. Eu mando e-mail todo dia. Claro, não sou eu que escrevo todos os e-mails, eu tenho um copywriter que trabalha comigo e é diário. E ele adaptou a comunicação, a gente estava muito conversando sobre isso, de questão de entender quem é o seu cliente. A pessoa que escreve meus e-mails, ela conhece mais de mim do que eu mesmo. ela escreve uns e-mails falando assim, ah, estou aqui com o meu cachorro, o nome do meu cachorro é Alfredo, ele está olhando para mim enquanto estou escrevendo esse e-mail porque ele quer que eu dou carinho para ele, ele quer subir no meu colo. Então ela usa essa comunicação a favor com a minha lista de e-mails. Então assim, é impressionante porque se a pessoa está assistindo o meu vídeo e ela vê uma maneira minha de falar, no e-mail não pode ser diferente. Então assim, é e-mail todo dia e você conseguir trazer aquela pessoa cada vez mais para os outros. lançou um stories, a gente manda. Vai fazer uma live no Instagram, a gente manda. A gente usa os e-mails exatamente para a gente não perder aquela pessoa que está acompanhando a gente e provavelmente um possível cliente. E eu tenho sido cada vez mais apelativo nos meus e-mails. Eu mando umas coisas assim tipo, urgente. Status. Uma pessoa não sabe o que é. Eu mando contato. Contato importante. E assim, a pessoa me xinga. Vai, desgraçado. Ah, tá bom. Assim, a gente tem que olhar o quanto aquilo trouxe de resultado. Então às vezes a gente fica meio com medo de às vezes causar um desconforto. Mas a gente tem que pensar no todo. Às vezes o desconforto é em uma ou outra pessoa. A gente não tem como agradar todo mundo. Mas a gente tem que ser firme e forte nas promessas, nos e-mails. A gente tem que usar o que a gente sabe de copy sem medo. Eu tinha muito esse problema, sabia? No começo, quando eu aprendi copy, eu tinha receio de usar porque eu ficava com medo de ser agressivo demais ou de as pessoas me xingarem. E eu não explorava todo o potencial que eu tinha como copywriter. Eu vou até falar disso na minha palestra mais tarde. Então a gente que sabe como fazer, a gente tem que fazer igual a gente aprende. Sem esses medos, essas amarras. E testando e vendo no que dá. Eu lembro de uma vez, não sei se vocês lembram, o Conrado Adolfo ele mandou um e-mail era declaração de óbito, alguma coisa assim. Alguém lembra desse e-mail? Esse e-mail foi extremamente polêmico na época porque o Conrado estava no auge. Era na época do iJumper. E assim, deu um maior feedback negativo e tal. Mas assim, ele testou, ele aprendeu, foi xingado, mas faz parte, entendeu? Então a gente tem que perder um pouco desse medo de errar. Faz parte. E eu queria até agora, depois a gente volta para as perguntas, a gente vai só para as perguntas, tá? Aí eu vou abrir espaço só para vocês. mas para fechar, para o Douglas e também para quem quiser entrar no tema, é questão de dropshipping, né? Que eu sei que muita gente aqui é curioso, até eu, agora estou com o seu curso lá para estudar. É bom? É bom? Aí, ó. Já tem uma pelva social, já, ó. Boa, boa, boa. Referência total. Referência, referência. O Douglas, o que você tem percebido de diferente em relação à criação de oferta, promessa? Para vender drop, para vender infoproduto, para vender como afiliado? Como que você tem transitado nessa questão de vendas, de oferta, de promessa, de copy? Para você chegar a ter muito resultado? Você sempre teve muito resultado em todas as áreas, né? Você é fenomenal. Mas com o drop, qual foi essa mudança que você sentiu? É interessante essa pergunta, porque eu já comecei no drop sabendo sobre criação de oferta, tráfego. Então, eu já iniciei com um pouco de experiência, né? Porque eu já tinha resultado. E o mais interessante é que eu comecei a testar coisas que a galera do drop realmente... Porque muita gente começou no drop direto e a galera não conhecia. Por exemplo, advertorial. Eu comecei a testar advertorial no drop, velho. Tipo assim, para vender produto de commodities, essas coisas assim. E muita gente, vamos supor, vai vender um óculos. Eles não usam... Eles só colocam lá o óculos, as especificações técnicas e só. E começam a vender. Eu não. Eu comecei a trabalhar com imagens, comecei a trabalhar com um texto mais elaborado. É dessa maneira que eu identifiquei para poder ter mais resultado. Tanto que uma vez eu fui num evento específico de drop, tinha essa mesma quantidade de pessoas. Ah, quem trabalha com advertorial aqui? Quem trabalha com pre-cell no drop? Tipo assim, ninguém levantou a mão. Entendeu? Então eu comecei a perceber essas coisas. Hoje, muita gente já trabalha. Principalmente com fonte de tráfego como Tabula, MDIG, que é um anúncio mais nativo, que a pessoa está vendo a notícia ali. Ela tem que ser não só encaminhada para uma oferta. Então você tem que meio que preparar a pessoa através de um advertorial. Então a gente... Eu percebi muito isso no mercado, sabe? E a dificuldade? Como que é a questão de conversão? Eu acredito que produto físico a conversão seja maior, seja mais fácil de vender porque é palpável. Mas ao mesmo tempo você tem mais concorrentes. Como que é esse jogo do drop na venda, na conversão comprada ao jogo no infoproduto? Sim, percebo bastante isso. Para você ter uma ideia, a gente conscientiza o cliente já no nosso anúncio. Que ele vai receber uma oferta. então teoricamente se torna mais fácil vender um produto como no drop, que a pessoa vai receber um produto em casa do que um infoproduto que a gente tem que convencer ela que a gente tem a solução para o problema. Só que a gente vende muito no drop isso também os nossos produtos, que é trazer... A gente trabalha com três parâmetros muito importantes quando a gente seleciona um produto para vender. Que ele tem um problema escalável, que é, por exemplo, a pessoa tem um... Pode ser um nicho pequeno, mas um problema muito grande que não existe uma solução. Pode até existir, só que não é a das melhores. Ou então, um problema que atinge muitas pessoas. Uma alta margem, obviamente tem que ter margem naquele produto, e uma proposta única. Qual que é a maneira daquele produto resolver aquele problema, daquela dor que a pessoa tenha, e que seja... Que tenha pelo menos um mecanismo único, sabe? Então, todos esses elementos a gente usa acabam funcionando muito melhor do que simplesmente vender da... Ah, sei lá, coloca um anúncio ali, coloca um vídeo, mesmo que a pessoa já está consciente que aquilo é uma oferta, a gente convence muito melhor dessa maneira. Então, a gente já escolhe o produto pensando em como a gente vai vender dessa maneira, entendeu? Boa. Essa é uma coisa importante. Até para infoproduto também, né, Tiago? É interessante já analisar o que a pessoa quer resolver para aí você criar o produto, né? Não você criar o produto e depois o Érico chama de marketing de esperança, né? Você coloca no mercado e torce para dar certo, né? A gente encontra o problema escalável. É o primeiro parâmetro que a gente utiliza. Tem que ter um problema escalável. Exato. E costuma ser até na maioria das vezes dentro dos três grandes nichos, Que você tinha comentado de dinheiro, relacionamento e saúde, né? Aí é legal adentrar, né? Buscar dentro disso o que realmente você pode nichar. Que foi uma das coisas que mudou o nosso jogo. Que eu vou falar depois também. Uma coisa que a gente faz bastante é buscar ângulos de oferta diferente. Vender um produto que é óbvio para um determinado público, só que a gente trabalha em ofertas diferentes atingindo novos tipos de público. A gente fala isso, a gente meio que apelidou como escala multicanal. Em que muita gente pensa, ah, vou escalar o meu produto aqui, vou colocar mais dinheiro no Facebook Ads. Não, tem maneiras de você trocar oferta, tem maneiras de você trocar mídia, maneiras de vender diferente para públicos diferentes. Às vezes a gente, um smartwatch, por exemplo. Muita gente vende no drop. Ah, eles atingem um público da pessoa que gosta de fazer academia e quer um smartwatch ali. ou então por status. Ah, não, a gente atinge, por exemplo, a gente fez advertorial que a homem salva a sua vida por causa de smartwatch num advertorial. Então, assim, a gente atingiu um público que era acima de 50 anos, que era pessoa para medir os batimentos cardíacos ali e tudo. E a gente usou essa reportagem, que é uma reportagem real mesmo, para poder vender mais esse tipo de produto. Aí muita gente, ah, está saturado e tal, mas não, é buscar ângulos de oferta diferente. Isso. Até, não sei se vocês devem ter visto alguma vez uma copy. É muito legal, eu gosto de dar esse exemplo, que é de um dentista, que ele é dentista de estética, não sei o nome exatamente, e que ele faz as pessoas terem um sorriso mais bonito. Aí ele chegou assim para o copywriter e falou, né, cara, eu quero fazer uma copy disso para mais gente fechar esse plano comigo, essa cirurgia comigo, e ficar com um sorrisão daqueles, tipo, o Firmino da seleção brasileira. Aí, copywriter, pô, beleza, né, mas como que eu posso destacar, como que eu posso ter esse diferencial, esse ângulo, né? Aí olha só a sacada, o copywriter, ele não fez a copy pensando em vender o sorriso bonito pela estética. Ele fez a copy vendendo o sorriso bonito para crescimento profissional. Então, na copy, ele mostra diversos argumentos e ângulos, falando que pessoas de sorriso mais bonito conseguem cargos maiores porque o sorriso bonito passa mais confiança, a pessoa sorri mais vezes porque ela tem mais confiança no sorriso dela. Então, por conta disso, se você reparar nos grandes CEOs, CFOs, etc., a maioria deles tem sorriso bonito. Então, se você quer prosperar, se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa de um sorriso bonito. Então, olha só a inversão que ele fez na copy. Ele não ficou falando, ah, você precisa de um sorriso bonito porque sorriso bonito é importante para o seu dia a dia, o que uma pessoa normal faria, né? Sorriso bonito vai te deixar mais legal no dia a dia, você vai conseguir conquistar as pessoas. Não, ele falou de dinheiro. Então, ele levou o sorriso bonito dentro dos três nichos de dinheiro, né? Então, se você quer crescer, prosperar, ter sucesso, faça igual pessoas de sucesso. Tenha um sorrisão de mexer com grandes massas, né? Então, isso é legal do copyright, né? A gente tem essa capacidade de mudar a forma como a gente entrega uma oferta, um serviço, uma solução. Show de bola. E vamos lá, então, para as próximas perguntas. Oi, boa tarde. Acho que sou eu aqui. Oba! Boa tarde a todos aí. Meu nome é João Henrique. E, cara, é uma dúvida misturada com uma dor também do meu momento de carreira, assim, né? Eu também sou formado em comunicação, como a Jéssica tinha comentado. Mas já trabalhei em agência de publicidade como redator, depois eu migrei para agência de lançamentos para trabalhar como copy mesmo, né? Foi minha última experiência, aliás, fui lá no Grupo Primo com o Thiago Negro e tudo mais. Eu cresci bastante, aprendi muita coisa ali. E agora eu estou no momento de carreira solo, sabe? Eu, sei lá, sempre me interessei por isso. Eu até estava comentando com o meu amigo aqui, o Diego, que a minha imagem, sei lá, mental de vida boa, assim, seria eu dando aula de marketing, que é uma coisa que eu estou fazendo hoje. e eu trabalhando em uma agência de publicidade, que é o que eu estou fazendo hoje, e também trabalhando com lançamentos. Tipo, e, beleza, saí do Grupo Primo, comecei a trabalhar com lançamentos. O primeiro lançamento que eu peguei está acabando e fica esse, sei lá, uma paisagem de incerteza, assim, sabe, pela frente. Daí eu queria saber de vocês, pegar um exemplo de jornada de vocês, assim, tipo, como é que é, literalmente, viver, assim, de projeto em projeto, ou então se existe um, sei lá, alguma forma de ter clientes de forma recorrente, ou então se é mais interessante como a maioria de vocês fazem, assim, é ter um produto, ter algo meu para me sentir seguro e depois ir pegando os projetos em paralelo, assim, porque o meu lance é, eu gosto de ser desafiado, assim, criativamente, sabe? E tudo que eu tenho feito hoje é nesse sentido. Então a pergunta é essa. Qual o seu nome? Desculpa. João Henrique. João Henrique? Isso. Então, Henrique, depois que eu saí da Ambev, que eu tive que voltar ao Brasil, eu fazia campanhas de lançamento lá, só que eu cheguei no Brasil, tipo assim, meio perdida, né? Com essa incerteza. Eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu comecei logo, assim, fiz alguns lançamentos e logo depois eu já entrei no mundo, assim, de produtos do perpétuo. E aí eu falei assim, bom, como que eu posso fazer para ter clientes recorrentes, né? De forma que eu não precisa ficar aí me matando ou que eu não tenha uma visão a longo prazo dessa carreira. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar todos os infoprodutos que eu já tinha trabalhado, que já tinham sido mais de 75 infoprodutos. E eu percebi, como que eu posso tornar isso recorrente? Eu criava um copy, a gente estava até falando isso lá nos bastidores, eu criava, por exemplo, um copy de página de vendas para o cara que queria criar um produto e vender ali sempre com o carrinho aberto. E eu falava, olha só, eu vou fazer essa copy para você e eu vou estar aqui até isso aqui dar certo, até validar, até você alcançar o teu objetivo. Só que para isso eu quero 1% durante um ano. Então, basicamente, eu fazia um contrato com um cara e falava, olha só, o 1% que eu quero vai te dar 99% de resultado. Então, o que você prefere? Então, isso gerou uma massa de clientes grandes para mim. Então, eu tinha uma meta, esse mês eu vou, sei lá, pegar 5 pessoas, vou fazer da certa a copy, vou validar o produto deles e vamos para cima. E aí, eu tinha essa recorrência de 1% fazia o contrato das pessoas porque a copy eu que fiz. Então, se o cara estava ali ganhando dinheiro, era o mérito do copy, era o mérito do designer também que fez. Só que eu pensei isso tudo de forma estratégica para eu conseguir ter ali um pagamento recorrente. Então, o cara só me botava de coprodutora lá na plataforma dele e sempre caía comissão ali de 1% relacionado ao produto dele. Então, eu acho que é bem interessante a gente ter essa visualização também não só relacionada ao lançamento. Sabe? a gente ter essa visão macro de outras coisas também. Igual o Vitor estava falando, poxa, muito legal você estar aqui porque você traz uma outra visão diferente. A maioria das pessoas hoje fazem cursos de copy e não sabem o que fazer. Entram no lançamento e todo mundo sabe que o lançamento aqui é adrenalina e é o que a Jéssica falou. Se não deu certo, culpou um copywriter. Então, tem um mar de coisas. A Bela também fala isso. Olha, você pode ganhar dinheiro como copywriter sem você necessariamente começar com o lançamento. Então, tu pode se tornar específico em uma área. Então, o cara que faz ali copy de página de vendas e o cara se torna simplesmente expert naquilo, ele vai virar uma referência. As pessoas vão querer começar a fazer copy com aquele cara porque ele é referência em página de vendas. Diferente de um copywriter comum. Ah, eu faço tudo. Faço e-mail, faço anúncio. mas o cara da página de vendas ele é o cara foda. Então, todo mundo vai querer fazer com ele. Então, quando você especifica mais o teu trabalho e tem uma visão mais dinâmica de onde o mercado está indo agora, para onde ele vai daqui a alguns anos é muito importante. Eu acho que dá para trazer essa previsibilidade e dá para trazer essa tua visão a longo prazo do que você vai fazer como copywriter daqui em diante. Então, a minha jornada é um pouquinho parecida com a sua porque eu também eu comecei na verdade solo pegando, lançando assim meu professor da academia peguei, lancei ele e lancei o curso dele. Depois disso eu entrei numa agência de lançamentos também, fiquei quase dois anos em uma agência de lançamentos e a gente que vem de agência de lançamento a gente vem muito com a cabeça de volume. A gente pensa eu preciso pegar muitos clientes porque até a gente não é tão valorizado assim já que a gente faz de um tudo e então eu preciso de muita gente comigo eu preciso de muitos clientes fazer muita coisa só que a maneira que você se posiciona depois que você sai disso é muito importante. Quando você entra no lançamento você não entra para fazer um lançamento você entra para crescer um negócio até porque quando você termina um lançamento você já está começando o próximo então você já tem que entrar com essa visão de longo prazo mesmo não é entrar por projeto é entrar para crescer um negócio você está junto com essa pessoa a longo prazo você entra para ficar junto com a pessoa a nível de sócio e aí que está essa questão de mente estratégica e coisa que a agência de lançamentos acaba roubando um pouco da gente por conta do volume que a gente fica muito operador virando a chavinha fazendo peça por peça e não pensando muito no macro da coisa e na comunicação como um todo pensar que você está entrando como um sócio como um membro que veio para ficar mesmo e mostrar para ele o quão isso é necessário até porque se ele fica mudando de copywriter o tempo todo ele tem toda essa curva de aprendizagem que quando mudou de copywriter já caiu por terra já vou usar esse argumento com o meu cliente antes de acabar o lançamento exato está acabando já vamos pensar no próximo você vai morrer depois que acabar o lançamento não vai chegar assim já você vai morrer depois do lançamento espero que não a gente espera que não é isso é assim sobre sambar em diversas áreas aí da vida eu sou exemplo assim clássico eu sou formado em física fiz quatro anos de medicina larguei a medicina pra quê? pra ser copywriter então acho assim você precisa de um sistema de vendas pra vender o seu serviço e entender isso como um negócio pra você crescer esse negócio e ganhar volume de clientes e fidelizar clientes pensar muito assim setado sabe ter foco porque se você ficar sambando muito de uma hora pra outra como eu fiz durante muito tempo sério às vezes você demora muito e pode poderia estar muito maior então cara tenha muito foco porque foca tudo momento coach só pra completar assim eu também sou dessa dessa vibe aí fiz biofísica mudei pra comunicação na comunicação não queria trabalhar como produtor editorial fui pra marketing no marketing comecei como social eu gostava mas meus olhos realmente brilhavam que meus pais sempre falam muito isso você tem que fazer o que seus olhos brilham era o copy e pra mim o mais lindo da profissão é que dá muita liberdade pra gente escolher como a gente quer trabalhar então por exemplo o meu caso eu já participei de 65 lançamentos né e eu tenho clientes que são recorrentes de lançamento hoje em dia eu vejo eu sei que no início é muito difícil porque a gente tá correndo contra o tempo de um querer colocar em prática tudo que a gente tá aprendendo dois dinheiro a gente quer começar a ganhar dinheiro logo só que hoje em dia eu prefiro muito mais entrar em projetos estratégicos que um vão me dar visibilidade de mercado mas também são projetos que eu acredito são projetos que quando eu escrevo eu não só acredito no produto como eu acredito no expert no especialista então assim te dá a possibilidade de trabalhar de diversas formas no meu caso agora eu tinha sete clientes fixos de copy estou agora só com três por causa da gravidez não sei como vai ser minha rotina e espero que seja uma criança tranquila então eu tô com três clientes que um é Empiricus tenho mais de outros dois clientes que eu entendo quais são as minhas demandas dentro da empresa eu trabalho em prol da empresa então é o que a Marina falou eu estou aqui ajudando o teu negócio são clientes que estão comigo eu fiz um contrato de pelo menos seis meses então eu já tenho ali a segurança de seis meses e em paralelo a isso eu pegava projetos de lançamento que eu ficava junto com o especialista durante os lançamentos então em vez de sentar com ele e falar assim não, olha só vamos fechar esse lançamento ah, mas querendo ou não nós somos copywriters a gente tem que entender da comunicação então eu já chegava com o contra-argumento quanto mais tempo eu ficar com você mais eu vou entender da tua comunicação mais eu vou entender da tua personalidade então pra mim faz muito mais sentido a gente já fechar pelo menos três lançamentos pra frente então eu já tinha também essa questão que a Kézia falou de pensar a longo prazo e pensar também estrategicamente e em paralelo a isso você também pode trabalhar nos bastidores nos bastidores não na frente das câmeras que seria por exemplo no meu caso eu também sou especialista mas nem todo mundo quer trabalhar assim e por exemplo embora eu tenha meus infoprodutos eu nunca vou abrir mão dos bastidores porque eu quero ensinar o que eu vivencio então eu seria hipócrita de ensinar pras pessoas copy mas automaticamente não estar nos bastidores entende então eu também tem muita possibilidade de você trabalhar e isso assim eu entendo a sua insegurança porque a gente estava até conversando hoje no almoço que quando eu migrei de social pra copy eu tinha 30 clientes de social em um mês eu mandei mensagem pra eles porque tinha um contrato eu tinha que o contrato eu podia quebrar a visão do 30 dias antes eu avisei pros 30 clientes que eu iria parar de ser social media e eu não tinha nenhum projeto de copy assim fechado e eu falei cara eu tenho que fazer isso aqui acontecer porque eu sempre fui aquela criança que assim meus pais gente eu já fiz balé jazz sapateado futebol ginástica olímpica judô muay thai tudo então eu me senti aquela pessoa que eu falava cara eu não quero que seja mais uma profissão que eu vou entrar vou quebrar a cara não vou gostar e vou migrar e não tem também problema tá eu não embora eu ame copy eu acho que não vai ser algo que eu vou fazer pro resto da minha vida porque eu entendi que existe não sei se vocês sabem mas pessoas multipotenciais que somos pessoas que a partir do momento que aquela coisa não faz mais sentido pra gente ou seja não tem uma curva de aprendizado a gente se retira e vai aprender outra coisa sem problema nenhum e aos olhos dos outros isso é desinteresse uma pessoa que desiste desiste enfim fácil ou enfim então assim tem muita possibilidade eu acho que não consigo te dar um direcionamento tipo faça isso não faça isso mas é você realmente pensar a longo prazo que você se vê fazendo muito tempo entende? não a vida toda mas pelo menos muito tempo uns 5 10 anos por aí eu vou ser um pouco polêmico quando eu comecei no mercado meu negócio era ganhar dinheiro não sou hipócrita meu negócio era ganhar dinheiro e mudou é nesse ponto é nesse ponto que eu vou chegar entendeu? então em 2013 eu tive meus primeiros resultados em 2014 eu saí do meu emprego e desde esse tempo totalmente full time trabalhando com internet só que quando eu comecei a chegar no patamar financeiro que eu estava satisfeito com muito trabalho e eu queria aquilo mesmo eu comecei a decidir poxa já estava trabalhando com dropshipping e aí eu comecei a pensar e agora? o que eu quero fazer? eu quero ficar mais essa parte operacional e estratégica ou eu quero fazer algo que me faça brilhar os olhos que pra mim sempre foi gerar conteúdo só que comecei a gerar conteúdo aí o que aconteceu? eu não tinha mais tempo pro operacional pra parte estratégica dos meus e-commerce começou caiu o resultado peraí tem alguma coisa errada não posso fazer isso ia pro foco no e-commerce não conseguia produzir conteúdo porque foco é uma palavra tão pequena parece ser tão clichê mas quando você aplica ela é tão importante tão poderosa aí eu comecei a analisar eu não preciso ser o cara que tem mais resultado em dropshipping pra poder ensinar dropshipping o que eu preciso ensinar precisa gerar resultado e o que eu amo fazer é gerar conteúdo é como ela falou eu quero fazer por muito tempo eu quero fazer pro resto da minha vida é gerar conteúdo no youtube por exemplo então eu não preciso estar mais no lado operacional do meu e-commerce só na parte estratégica mas eu também preciso estar no campo de batalha porque eu não acho justo ensinar algo que eu não faço entendeu então sempre tem que estar lá então assim é você decidir o que você ama fazer encontrar esse caminho mas também com uma fonte de receita porque mesmo gerando conteúdo é inevitável que eu não vá ganhar dinheiro com essa geração de conteúdo é inevitável entendeu e não estou falando só de infoproduto estou falando de outras linhas de receita entendeu então é inevitável só que eu vou ganhar dinheiro como consequência do trabalho que eu estou executando do conteúdo que eu estou gerando entendeu é mais ou menos assim que eu penso boa a última pergunta Olá boa tarde a todos estou muito feliz muito grata de estar aqui hoje eu sou a Lu Oliveira estou chegando aos meus 49 anos de idade eu sou professora de língua portuguesa por formação há quase 25 anos sou escritora cronista poetisa e atualmente trabalho como assessora de comunicação e instrutora também de comunicação oral e escrita e eu vou compartilhar algo não sei se vai ao encontro dos colegas de vocês também se quiserem falar sobre transição de carreira porque eu vivo um caso de amor com as palavras há 25 anos mas os meus textos já fizeram rir emocionar mas agora eu quero por meio da COP inclusive amanhã entrego o estágio da Roberta do Você Ligado amanhã é o dia de entregar o estágio a formação é amanhã e eu quero muito que as minhas palavras realmente vendam vendam serviços vendam produtos eu quero me conectar a propósitos de pessoas quero que as pessoas que me contratem ganhem dinheiro que as pessoas que comprem os serviços e produtos também sejam felizes com aquilo que adquirirem e quero ganhar dinheiro também porque eu estou entendendo que isso a ambição é uma coisa positiva ganância não mas a ambição é uma coisa positiva e como eu sou contadora de histórias como eu sou cronista e adoro ouvir histórias e contar quando eu entendi o que era storytelling eu fiquei assim apaixonada eu falei meu Deus dia desse até um dono de mobiliária não fechamos negócio ainda mas ele me propôs algo de transformar anúncios frios de vendas de imóveis imóveis para locação e para venda também e em histórias porque alguém compraria um imóvel criar uma história a partir daquilo só que é tudo muito desafiador porque eu tenho que ter confiança no meu trabalho porque eu sei que eu sou boa com as palavras mas eu sou uma maior aprendiz porque eu tenho que ter humildade para entender que eu estou não sei se engatinhando mas dando os primeiros passos na COP então eu queria saber de vocês que são já veteranos independente da COP ou não essa transição de carreira até questão financeira porque eu trabalho como MEI já mas eu tenho que ter um cuidado eu não posso agir de forma doidivana eu tenho que ter um discernimento disso mas eu estou muito feliz e muito assim tenho muita confiança de que vai dar certo só que eu não quero ser imediatista eu não tenho pressa mas também não quero perder tempo nesse sentido eu vou ter que ser o vilão aqui uma pessoa só para responder por causa do tempo eu não posso porque eu não tive carreira eu já saí do supermercado muito menos eu eu muito menos quem vai ser Nuno e Dune tem acho que é Jéssica mais próxima então não tenho tanto tempo assim de carreira até porque eu tenho 26 anos então só o que você tem de formação é praticamente a minha idade mas assim eu mudei muito a questão profissional para vocês entenderem eu fiz biofísica porque meu sonho era ser perita da Polícia Federal inclusive comecei cursinho para a Polícia Federal meus pais quase morreram comigo porque eles não queriam que eu fosse de jeito nenhum e assim é muito desafiador porque tem essa questão e foi como também eu falei você fica naquela de preciso colocar em prática o que eu estou aprendendo para ter resultado preciso correr atrás também de dinheiro porque beleza eu já tinha eu já estava na minha zona de conforto ganhando dinheiro com o que eu fazia agora do nada eu tenho que mudar mas eu comecei a ver que valia muito mais a pena fazer essa transição do que eu continuar infeliz fazendo uma coisa que não era e assim o mais engraçado é porque eu mudei muito a minha cabeça não sei se é coisa de signo não sei o que é eu sou capricorniana então adoro ganhar dinheiro e sempre quando eu entrei na faculdade eu falava para os meus pais não se eu estiver ganhando bem eu faço qualquer coisa qualquer emprego qualquer coisa e um dos motivos para eu ter saído da biofísica é porque eu não gostava de estagiar em laboratório um eu sou muito comunicativa eu sou muito hiperativa o laboratório eu era outra pessoa eu tinha que entrar no laboratório seguir outra coisa também que eu não gosto eu detesto rotina eu gosto de ter horários eu não gosto de ter rotina por exemplo segundo eu vou fazer isso terça eu vou fazer isso no trabalho quarta e era isso que acontecia então quando eu comecei a estagiar no laboratório e do nada chegava segunda-feira eu seguia todo o processo chegava sexta-feira na hora de olhar no microscópio e dava errado eu virei para o meu coordenador e falei assim nossa eu acho que eu sou muito burra porque toda semana dá errado até que ele virou para mim e falou assim eu estou na minha linha de pesquisa há 15 anos e eu não validei a minha pesquisa no mesmo dia eu lembro até hoje 23 de dezembro de 2014 eu liguei para os meus pais eu falei eu vou trocar de curso porque eu não quero ficar assim e eu comecei a entender que tá bom beleza eu poderia ganhar bem como pesquisadora mas não valeria a pena para mim e quando eu fiz essa transição de falar para 30 clientes que eu ia mudar para copy foi muito bom porque o primeiro ponto já tinha eu sempre com essa questão da rede social eu sempre fui uma pessoa que eu dividi muito o que eu estava fazendo então eu dividia que eu estava fazendo curso que eu gostava de neuromarketing que eu estava aprendendo copy e esses meus clientes já estavam começando a entender o que era copy começando a entender a necessidade também de copy para o trabalho deles então alguns desses clientes acabaram me contratando como copy porque já me conheciam e também o outro ponto é eu não tinha nada a perder porque é claro eu tinha assim eu sempre falo também para as pessoas não larga de uma hora para outra vai aos poucos até mesmo para você ter caixa não só da empresa mas você também poder pagar pelo menos as suas contas uns seis meses só que uma coisa puxa a outra uma coisa é consequência da outra quando você começa a fazer realmente porque gosta as pessoas entendem isso e o teu resultado é muito maior então é difícil dar medo assim não sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque eu sei que eu não tenho muito tempo de mercado mas eu acho que assim os meus resultados eles vieram muito rápidos e não sendo egocêntrico ou nem nada do tipo mas porque eu sempre tive esse olhar de cara se eu estou fazendo isso eu realmente quero ser boa no que eu estou fazendo então eu vou mostrar para as pessoas que eu estou fazendo para ajudar elas e também para o meu nome sabe então faça vá eu sei que dá medo dá dá frio na barriga e assim mas vai aos pouquinhos também com com cuidado no sentido de ir migrando e já correndo atrás de cliente e já falando para as pessoas que você está migrando também porque tem muita gente que fala assim para mim ah Jessica eu sou copy mas até hoje não chegou cliente tá mas você avisou para as pessoas que você é copy então como é que as pessoas vão entender a necessidade do que você está fazendo boa mais uma pergunta rapidinho e pode escolher quem você é que responde também boa tarde pessoal na verdade eu tenho uma pergunta tem uma pergunta na cabeça mas muitas coisas vocês já responderam então eu vou perguntar para a Jessica porque ela que eu conheço mais tempo quando eu bem no mesmo processo que a colega eu sou secretária executiva e sou também coautora de um livro sobre o assunto facilidade com palavras e no momento de desemprego eu falei o que eu faço meu Deus eu preciso de dinheiro obviamente na polêmica eu vou fazer para ganhar dinheiro e o copy apareceu e a reflexão que eu queria compartilhar e ouvir um pouco de vocês é a seguinte quando a gente começa a ver os anúncios começa a ver o que é o copy dá impressão e até muitas provas sociais que a gente vê nos anúncios só com o curso gratuito eu consegui meu primeiro cliente eu já saí da primeira aula com o meu primeiro cliente já consegui o primeiro contrato de 5 mil reais falei nossa é simples assim né gente legal eu vou fiz vários cursos enfim fiz alguns cursos pagos e tal fui para o mercado e falei pera calma não é desse jeito assim não não é tão simples quanto parece a gente vê pessoas com não tanto tempo no mercado e com tanto resultado você fala o que eu estou fazendo de errado como é que eu chego lá perto de onde essas pessoas chegaram então o que enriquece é o trabalho a gente ouve muito essa frase quando eu ouvi falar de copy eu caí na copy da copy eu caí na copy de em um mês eu vou estar ganhando 5 mil reais e consegui um contrato já tive um cliente perdi cliente e estou num projeto que enfim vai me dar dinheiro no final do ano mas essa essa reflexão de pessoal que está começando não é simples em um mês vocês não vão conseguir ganhar 5 mil reais mas o caminho é positivo é promissor e é o que eu estou vendo aqui com vocês então era essa reflexão e ouvir um pouquinho de vocês sobre esse tema show é interessante porque realmente tem bastante promessa disso do resultado em um mês da noite para o dia a gente passa por um período que conteúdo tem conteúdo tem muito youtube instagram conteúdo de qualidade hoje uma pessoa consegue ter resultado na internet com conteúdo gratuito mas o que faz uma pessoa com conteúdo disponível ter resultado não é só em si o conteúdo e sim o direcionamento o que você vai ter que saber executar no momento certo que você está entendeu então é isso que eu sempre falo até mesmo para os meus alunos para seguidores você pode ter resultado com todo o conteúdo disponível que tem no youtube na internet você pode ter resultado mas vai levar muito mais tempo porque você não tem o direcionamento então eu vou muito para essa linha mesmo boa show para a última pergunta então vamos lá vamos lá só uma coisa escolha bons mentores tá agora eu vou fazer aqui um merchan que tem um meu ali atrás o Robert tem eu sou também mentorada do Cia do Torriani do Vinagre da Mari e é isso que muda o jogo não é curso para lá curso para cá sabe é claro que é muito o investimento é muito maior mas o resultado também ele vem muito mais rápido e não é copy assim de ai vai ganhar muito dinheiro não mas você pula erros que você pode ter sozinho e a pessoa ela já está olhando muito mais à frente o curso acaba sendo genérico né o mentor ele pega com a mão né é outra pegada bora lá meu nome é Graziella a minha pergunta é para a Kézia existe algum desafio que você vê hoje para escrever copy para perpétuo e como que a gente faz para driblar se existe no caso esse desafio existe porque o que eu te falei a gente está escrevendo para um lead frio a gente não tem tipo ferramentas o suficiente para estar aquecendo aquela pessoa você está criando aquela conexão com ela então beleza o cliente chegou para mim quero criar um produto produto está pronto vamos criar a oferta que é o mais importante quando a gente cria tudo a gente tem que colocar no ar mas e se não der certo a gente tem que testar testar várias e várias vezes e aí a importância de você saber identificar cada métrica o que eu falo com o pessoal que dá muito certo por exemplo você criou lá o teu anúncio página de vendas e você sempre colocar o botão de whatsapp na página de vendas independente de qual produto seja porque vão chegar pessoas com dúvida naquela página de vendas e aquelas dúvidas possivelmente podem te ajudar a analisar como que está aquela copy bom beleza a pessoa chegou na minha página e teve uma dúvida que por incrível que pareça não bate com a oferta será que é meu anúncio que está errado então você consegue através dessa análise perpétuo é muita análise muita análise para você poder identificar quais são as coisas que estão dando uma simples headline no perpétuo pode mudar o jogo por inteiro um simples bloco na página de vendas um anúncio que você faz eu tenho percebido muito que como o lead está subindo muito esse nível de consciência está cada vez mais difícil de trabalhar hoje também com o perpétuo o pessoal fala lançamento está saturando gente, nada está saturando são só propostas diferentes mas você falar com uma pessoa que nunca te viu antes que nunca ouviu falar sobre você olha o quão complexo é isso você está oferecendo uma coisa para ela comprar sendo que ela não te conhece sendo que a gente está falando que cópia é sobre pessoas então é uma uma vertente muito difícil de você estar criando mas que através dos testes das análises pesquisa fundamental pesquisa de mercado pesquisa o que tem no mercado hoje porque essa pesquisa vai te dar um norte é óbvio que não é copiar é modelar o que está no mercado para você ter um norte do que está acontecendo se você fala assim bom essa oferta aqui está dando bom se está dando bom vamos criar uma oferta a partir disso mas com o nosso mecanismo único né através da nossa visão da nossa ideia quantos quantos produtos aqui vocês já viram sobre emagrecimento na internet e poucos vendem hoje um dos produtos de emagrecimento que mais vendem por exemplo de exercício etc é Paulo Muzi porque Paulo Muzi tem autoridade e tem um mecanismo dele é diferente de um cara que eu particularmente acho que o mercado banalizou muito o PLR porque o PLR veio assim todo mundo traduzindo tudo criando ofertas que não condiziam eu tipo assim pela minha essência pelo meu trabalho eu não concordo com o que vem oferecendo então acho que você pode muito bem ofertar alguma coisa através de um mecanismo único que realmente funcione porque cara se não funcionar aquela pessoa vai ficar decepcionada se ela te ver em algum momento na internet ela fala pô cara que produto merda basicamente isso ela não vai ter uma experiência legal então por que você não oferece algo legal então é você ter toda essa visão estratégica o que todo mundo aqui falou não é ser só copywriter você tem que saber ali o que é um funil o que acontece quando a pessoa clica no meu anúncio o anúncio é pra quê o anúncio não é pra vender é só pra ela ir pra próxima página que é na página que eu vou vender então é saber exatamente todos esses processos estudar as métricas do perpétuo em si isso você consegue ver muito através desse feedback que as pessoas trazem através do botão do whatsapp da página através do facebook ou qualquer métrica aí de ads e seria basicamente isso eu acredito que hoje o copywriter que mais se destaca é aquele que é 360 né o cara é copywriter mas ele tem noção do que está acontecendo no tráfego ele tem noção do que está acontecendo lá no produto lá no suporte porque o copywriter que só escreve ele acaba perdendo muito ele fica com uma visão muito enviesada ali e isso torna mais fraco se o copywriter ele é estratégico ele consegue ajudar todas as áreas com esse conhecimento que a gente tem de persuasão faz toda a diferença porque persuasão está em todos os pontos está desde do contato inicial até o pós-venda para já gerar a próxima venda porque nunca acaba então essa última dica que ela deu até quis frisar melhor porque eu vejo que é uma tendência cada vez maior dos copywriters nível elite e dos copywriters que estão ali sofrendo para conseguir cliente ter uma visão geral e até ajudar as outras áreas mesmo a conseguir ter mais resultados uau que mesa redonda foi essa passou voando duas horas duas horas pois é passou voando então para a gente finalizar já que o horário se extrapolou um pouquinho queria que vocês se despedissem e deixassem uma última dica rápida aquela dica cirúrgica só para fechar com chave de ouro do que vocês quiserem no conhecimento e na expertise de vocês pode começar Jéssica bom falar aqui mais uma vez obrigada pelo convite quem quiser depois conversar bater um papo por aí podem me procurar meu instagram é arroba jessicabed porque tem dois dois reais aqui eu juntei tudo e falar que copy para mim é só a pontinha do iceberg então sejam estratégicos entendam um pouquinho de cada processo não precisa ser especialista em algo do tipo ah eu vou escrever para nicho de emagrecimento você não precisa virar especialista em emagrecimento mas tenha o cuidado também quando você passa sua copy para a equipe então como é que o designer ele vai receber minha copy o web designer o estrategista o especialista tudo isso e falar que assim não é do dia para a noite que acontecem as coisas isso com certeza não mas quando você realmente se coloca disposto a fazer as coisas dão certo por isso que bato de novo na tecla escolham bons mentores também para vocês a gente só agradecer o convite do Vitão meu freguês no tênis mentira três vitórias três vitórias taus taus agradecer eu espero que eu tenha agregado por mais que eu não sou copywriter de fato eu entendo um pouco desse mundo eu tenho gente que trabalha na minha equipe comigo e gente quem quiser me seguir no instagram para acompanhar esses conteúdos de drop e tudo mais é Douglas Souza pode pesquisar lá e foco gente a palavra como eu falei tão pequena tão clichê falar isso parece coach motivacional mas quando você aplica se torna muito muito poderoso foco foco eu tenho certeza que vocês vão ter resultado olá eu gostaria também de agradecer primeiramente a todo mundo da organização ao Vitor pelo convite Ariadne Guga Raquel Aline se eu esqueci algum nome peço perdão e um conselho rápido para concluir eu diria o seguinte prestem bastante atenção ao feedback que vocês têm de pessoas que vocês têm contato no próprio cotidiano pelo seguinte normalmente nós temos dificuldade de nos analisar ou de nos percebermos como os outros nos percebem então toda vez que alguém comenta para a gente sobre como a gente está transmitindo uma mensagem ou a própria imagem isso vale muito e normalmente as pessoas reagem mal quando elas recebem feedback honesto e franco a Jéssica comentou anteriormente sobre a importância de você saber se colocar no lugar do outro além disso eu colocaria essa parte de saber como o outro te percebe bacana novamente muito obrigado Paland pela oportunidade acho que a dica que eu deixo aqui é vocês se tornarem mestres em criações de ideias porque grandes ideias elas como eu disse uma ideia pode durar anos pode arrebentar aí para vocês sejam vocês prestadores de serviço ou para vocês que já tem um serviço ou já tem um produto e também pensar em ter uma mente divergente que por exemplo o que você faz com o martelo a maioria das pessoas vai falar eu bato um prego mas você pode bater um prego e também dar uma martelada na cabeça do Lula então tipo ou pode dar um prego ou pode servir de apoio então é desenvolver uma mente divergente além além da ideia óbvia porque a copy que vai mais colar no anúncio o que vai mais vender geralmente é a não óbvia é isso aí eu queria agradecer também pelo convite de todo mundo por vocês estarem aqui ouvindo o que a gente tem para falar e o que eu quero falar para vocês é para vocês se tornarem especialistas em entrega porque o mercado tem o mercado tem para todo mundo todos os dias chega a gente no meu direct no direct da Jéssica de todo mundo procurando copywriter e eles não precisam mais de gente que vai só fazer uma coisinha ou outra eles precisam de gente que vai entregar de fato que vai entrar no projeto para somar então vocês prometam o máximo que vocês podem entregar tenta não ficar na afobação de pegar muita coisa para fazer de pegar mais do que a gente aguenta de fato porque é uma entrega bem feita que você faz que faz a sua carreira então entregue bem feito mais do que tudo entregue agradecer o Vitor aí todo mundo o convite foi cima da hora mas deu para chegar três coisas muito importantes vocês que estão começando é estar no ambiente certo aprender com as pessoas certas e ficar calmo eu acho que estar calmo você consegue liderar muito bem o seu tempo outra coisa também é uma frase até meio clichê mas quem antecipa governa então se você antecipa todo o teu aprendizado se você antecipa toda a tua jornada você consegue estar à frente de muitas pessoas você consegue se destacar e basicamente realmente atingir um ponto onde você vai se sentir satisfeito não é sobre tipo ah, estou ganhando dinheiro é muito bom ganhar dinheiro muito bom muito bom só que você precisa se sentir bem não adianta você ganhar dinheiro sendo que você está fazendo alguma coisa errada não adianta você ser um copywriter e basicamente fazer copies que não condizam com a tua essência então isso é muito importante para ter uma carreira aí de sucesso e crescer gradativamente nada nada é de uma hora para outra se a gente está aqui e teve resultados rápidos é porque lá atrás tipo aconteceram coisas para a gente estar aqui mesmo então não tipo ultrapasse ali o teu limite não coloque qual é aquele ditado botar a carroça é carroça em frente dos bois é isso? exatamente não faça isso porque você vai acabar se está abanando e falar tipo não sou bom você é bom só que você antes de todo mundo precisa enxergar isso e passar essa concepção para o mercado é isso galera na verdade eu que agradeço por vocês terem aceitado o convite estarem aqui é uma honra pisar no mesmo palco de vocês todos então uma salva de palmas pessoal valeu tirar uma fotinha agora antes da gente ir para a próxima palestra e aí curtiu? teve algum insight? estamos esperando sua resposta em nossas redes sociais arroba copfest no instagram linkedin e tiktok te encontro no copfest 2023 tchau tchau tchau